A abertura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita que os deputados a subscrevam. Essa reunião se destina a debater os problemas da linha férrea no município de Oliveira, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios não publicados no Diário Legislativo da senhora Daniela de Rezende Junqueira Belo, o gerente-geral de Regulação e Relações Institucionais de Minas Gerais da MRS, informando que na ponte de ferro da Avenida Rivelli, no bairro de Lourdes, em Juiz de Fora, tem sido ponto constante de rondas das equipes de segurança patrimonial ligadas à MRS, que no que se refere ao pedido de iluminação da referida ponte, que o local se trata de uma passagem pública para pedestre sobre o antigo pontilhão da ferrovia, razão pela qual solicita que seja encaminhado o pleito também ao Poder Público Municipal. E, caso assim entendam, a MRS poderá avaliar a possibilidade de apoio na solução deste problema da comunidade local em resposta ao requerimento número 2489-2019. solicito ao professor Filipe e ao Márcio também que façamos este requerimento à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para esse entendimento com a MRS, para que tenhamos a iluminação o mais rápido possível para o cidadão e a cidadã de Juiz de Fora, que ocupam no bairro de Lourdes, usam no bairro de Lourdes essa travessia da ferrovia em Juiz de Fora. O senhor Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, em atendimento ao requerimento aprovado de autoria do vereador Wander Leitoa, solicitando, quando houver reuniões da Comissão Pró-Ferrovias, seja informado ao vereador por e-mail. Márcio Rezende aqui, nosso assessor, está nos lembrando que todas as reuniões, 24 horas antes, elas são anunciadas em toda a rede de comunicação da Assembleia Legislativa e também são transmitidas todas as reuniões da Comissão Pró-Ferrovias ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa. Correspondência também do senhor Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, solicitando a inclusão do município de Ouro Preto, mais precisamente, a região do distrito de Antônio Pereira, como pauta prioritária na construção do ferroanel, pelos motivos expostos. Solicito que encaminhemos imediatamente à Secretaria de Infraestrutura do Estado para que o pedido desse ramal de Ouro Preto, ou Mariana, até Antônio Pereira, esteja constando também no Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Do senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, informando que o prazo máximo para recebimento de eventuais novas propostas para o Plano Estratégico Ferroviário é hoje, dia 28 de novembro de 2019, data da última reunião desta comissão no mês corrente. É claro, recebemos essa informação do secretário, mas é claro que pedimos paciência, porque hoje mesmo estão chegando da região de Manhuaçu, da região da Linha Mineira, também da Bahia Minas, chegando sugestões para estarem presentes no Plano Estratégico, como chegou agora de Ouro Preto também, ligando o distrito de Antônio Pereira com a Linha Mineira. Ofícios publicados no Diário Legislativo, em 7 de novembro de 2019, da senhora Cristiana Colisky Taguchi, procuradora da República, prestando informações relativas ao requerimento número 2.095 de 2019, solicito que seja liberado para os deputados da comissão e aqueles que desejarem a cópia, tanto do requerimento dessa comissão, quanto da resposta da Procuradora da República. 13 de novembro de 2019, do senhor Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, prestando informações relativas ao requerimento número 2.400 de Ruaio de 2019. Mesmo solicito que seja disponibilizado cópia aos interessados e aos membros desta comissão. E também que a nossa consultoria, o professor Filipe, tenha acesso também a essas correspondências. Atenção para que, se essas correspondências estiverem ligadas a trechos ferroviários, os pedidos que hoje ainda encaminhemos para a Secretaria de Infraestrutura, para que seja dado ciência à Fundação Dom Cabral, a instituição que está fazendo o plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais. Da senhora Daniela de Rezende Junqueira Belo, gerente-geral de Regulação e Relações Institucionais da NRS Logística, prestando informações relativas ao requerimento número 2.405 de 2019. Solicito ao Márcio que dê ciência aos deputados e aos interessados da resposta desse requerimento. Da senhora Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usina Sideruz de Minas Gerais, Usiminas, prestando informações relativas ao requerimento número 1.489 de 2019. e seja disponibilizado aos deputados também. 17 de novembro, o senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 3.823 de 2019. O doutor Mário, enfim, surgiu, deputado Sábio Sousa Cruz. Apareceu. Eu especialmente quero uma cópia da resposta dele, e também disponibilize aos deputados e aos interessados a resposta do diretor-geral da NTT. 21 de novembro, o senhor Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, prestando informações relativas ao requerimento número 11.440, 2018. O mesmo, a gente não pode falar do DENIT, não é? A doutora Ana está aqui, todos os técnicos, o DENIT está sempre presente, queremos agradecer a atenção com a Assembleia Legislativa e com essa comissão que o DENIT tem feito. passe a terceira fase da ordem do DIG, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu peço à prefeita, muito bem-vinda, e aos vereadores e todos presentes, só um pouquinho mais de paciência, a presença do deputado Sábio Sousa Cruz e do deputado Gustavo Mitre e dá a nós quórum para a votação de requerimentos e nós estamos, então, num dia importante para encaminharmos todos esses pedidos. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire, Sua Excelência, solicito que seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRE, à Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, pedir de providências para que inclua no plano de estratégia ferroviária estudo de viabilidade de planejamento do retorno da ferrovia Bahia-Minas. Também do deputado Dr. Jean Freire, solicita à Presidência da República pedir de informações sobre a existência de um plano de expansão das ferrovias em caso positivo, que envie cópia deste. Também do Dr. Jean Freire, o deputado seja encaminhado ao Ministro de Infraestrutura e à Presidência da República pedir de informações sobre a possibilidade de expansão de linha férrea de Vitória a Itaobim. da deputada delegada Sheila seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRE, o Sr. Marco Aurélio Barcelos, solicitação para que o trecho de linha férrea entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, passando pela zona da Mata Mineira, antiga linha mineira, seja reativado para transporte de passageiros a partir de sua inclusão no plano de estratégia ferroviária e que as obras sejam executadas no referido trecho. A delegada pede à volta do Veracruz. O trem, não é, doutor Sávio? Aquele trem que nos levava ao Rio de Janeiro, que já existiu, para se ter uma ideia, ano passado, o trem da Vale que vai em direção à Vitória transportou 1,2 milhão de passageiros. E nós não tivemos nenhum acidente. E muita gente só quer rodovia. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade como subsídio à elaboração do plano estratégico ferroviário ofício 03 de 2019 da Associação Trem Bão de Minas. Então, essa é uma solicitação da entidade, que está ligada ali aos trechos de Brumadinho, Sarzedo, Moeda, Congonhas, Conselheiro Lafayette. Peço que os deputados assinem, deputado Sávio também, deputado Gustavo Mitre, assinem, seja realizada visita técnica ao ramal ferroviário semi-abandonado entre as estações Barreiro e Eldorado nos limites dos municípios de Belo Horizonte e Contagem. Seja encaminhado a pedido de providência à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para priorizar a análise no plano estratégico ferroviário da implantação de trens de passageiros entre Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte passando pelo Vale do Paropeba e entre as estações Barreiro, Belo Horizonte e Eldorado, Contagem. Sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade como subsídio à elaboração do plano estratégico ferroviário a cargo da Fundação Dom Cabral. Também seja realizada visita à Fundação Dom Cabral no município de Nova Lima para conhecer a equipe e o local de trabalho bem como acompanhar o andamento dos trabalhos relativos ao plano estratégico ferroviário de Minas Gerais em desenvolvimento pela instituição. Peço que os deputados assinem também este requerimento. Por quase fim, seja encaminhado pedido de providência a CEINFRA para que realiza a integração entre os terminais Sarzedo e Birité do transporte metropolitano permitindo um deslocamento mais ágil e barato para a população e uma melhor integração metropolitana. Seja encaminhado pedido de providência ao DR-MG para apurar denúncias de condições precárias em vários veículos das linhas 316R e 313M principalmente em dias de chuva. Queria dizer que nós estamos tratando aqui de questões rodoviárias mas elas surgiram na reunião da Comissão de Segurança de Comissão Extraordinária para Ferrovias que aconteceu em Sarzedo e a população presente reclamou muito da integração dos ônibus lá na região. Seja encaminhada da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedido de providência para que em parceria com a empresa MRS Logística proceda a melhoria da iluminação pública da Ponte de Ferro da Avenida Rivelli no bairro de Lourdes em Juiz de Fora que é utilizada como passagem pública de pedestres. Agradecer nosso consultor professor Felipe Rápido no gatilho já preparou aqui o requerimento para assinatura dos deputados. Estão em votação os requerimentos cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos. A presidência quer dizer convida e registra com muito prazer as presenças da Prefeita Municipal de Oliveira a Prefeita Cristine Lasmar de Moura Resende. Muito bem-vinda. Aurélio Ferreira Braga coordenador de Exploração da Infraestrutura Ferroviária da Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Está aqui presente. Muito bem. NTT se faz presente. É um prazer para nós. Muito bem. Que bom. Danilo de Sá Viana Resende superintendente regional do DENIT no estado de Minas Gerais. Obrigado pela presença. deputado Dr. Jean Freire se manifestava na tribuna e não pôde ouvir então a aprovação unânime dos seus requerimentos com a votação do deputado Gustavo Mitty e do deputado Sábio Souza Cruz e esse presidente também acompanhou. Então, já estão aprovados os requerimentos propostos por vossa excelência. Eduardo de Salles Bartolomeu, diretor... Não, essa lista aqui não, né? Ah, Dilson, meu conterrâneo. Está saindo lá? Está bom. Então, enquanto nós... Todos vão ser citados, desculpe, eu não tenho a lista ainda, mas, enquanto isso, eu vou passar a palavra ao deputado Sábio Souza Cruz, sua excelência, o autor do requerimento que deu origem a essa reunião para que sua excelência faça as suas considerações iniciais. Obrigada. 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 Presidente da comissão, o deputado João Leite, quero aproveitar essa oportunidade para fazer um registro que tenho feito de forma pública, mas não tive a oportunidade de fazê-lo ainda durante a reunião da própria reunião, da relevância, da importância, do destaque que essa comissão teve sobre a presidência de vossa excelência no momento em que encampa tantas questões do mais alto interesse do povo de Minas e que têm sido conduzidas com dedicação, com devoção, com competência e pela condução de vossa excelência. Queria saudar o deputado Gustavo Mitri, também oliverense e o destaque dessa legislatura, uma grata revelação e tenho certeza que vai contribuir muito nesses trabalhos. O deputado Jean Freire, que também se fez presente, queria saudar com muita alegria a todos os convidados, iniciando pela delegação de Oliveira, que se faz presente. Iniciei, como não podia deixar de ser, pela prefeita Cristina Lasmar, que, à frente do município, nesses quase três anos, retomou um processo de grande desenvolvimento, de geração de empregos, de melhoramentos e investimentos na infraestrutura, que Oliveira sempre mereceu e que agora se retoma sob a condução dedicada, competente, da prefeita Cristina Lasmar, que vem junto com seu vice-prefeito, que está aqui também presente, Chico Abud, e uma delegação completa de vereadores e começo pelo vereador Ferrugem, se me permite sentar assim, que é um lutador antigo por essa causa, presidente. O vereador Ferrugem tem essa luta pelas questões que afetam Oliveira, mas, muito especificamente, o Bairro das Graças, o Bairro Segredo, Domingos Ribeiro, o Residencial César Almeida, o Distrito Industrial, e a questão da passagem de nível no Oscar de Faria Lobato. Estou citando porque essas são situações em que a intervenção das linhas que cortam o tecido urbano do município de Oliveira estão, de uma certa forma, se transformando num gargalo ao desenvolvimento do município, a boa, livre trânsito das pessoas dentro do município e criando, inclusive, situações de risco de acidentes que a gente espera, ao fim e ao cabo dessa audiência, tenham sido sanados, de preferência com o cronograma já previamente estabelecido. Continuando na saudação, queria cumprimentar o vereador Prico, que é presente também, o vereador Zé Renato, parabéns, o vereador Marlon, o vereador Ronaldo, o vereador Lucas Lasmar, licenciado para o exercício das funções de secretário municipal de saúde e que também se faz aqui presente nessa audiência. Registro ainda as presenças dos convidados, Aurélio Ferreira Braga, coordenador de exploração da infraestrutura ferroviária da unidade regional da ANTT, o doutor Zé Barros Júnior, chefe da unidade de Oliveira, da superintendência regional do DENIT, no Estado de Minas Gerais, que representa nessa audiência, o doutor Sérgio de Oliveira Costa Garcia, superintendente da superintendência regional do DENIT, no Estado de Minas Gerais. O senhor Clóvis Eduardo Santos Castro, da equipe técnica do DENIT, representando também o doutor Sérgio Oliveira Costa Garcia, superintendente da superintendência regional do DENIT, Estado de Minas Gerais. A senhora Ana Carolina Oliveira Sena Jerônimo, chefe da unidade ferroviária de Belo Horizonte, UFBEL, representando o Sérgio Oliveira Costa Garcia, também, como já mencionado, superintendente da superintendência regional do DENIT, Estado de Minas Gerais. Não sei se esquecia alguém. Temos ainda, parece que o Cássia, Cássia de Paula Campos Costa, que representa também Relações Institucionais da VL Logística, os vereadores já mencionados, o do Chico Abud, vice-prefeito, já mencionado, o Daniel de Queiroz, procurador-geral do município de Oliveira, Alex Villela, secretário municipal de desenvolvimento econômico do município de Oliveira, Pedro Henrique Valadares Castro, assessor jurídico, Geraldo Nicasso Júnior, presidente da Câmara. Eu tinha ouvido, já está presente aqui, nosso famoso Juninho Baleia, que também nos honra com a sua presença. E eu acho que o comparecimento em peso de representantes do município de Oliveira, por si só, seu presidente, demonstra a importância que essa questão tem e a urgência para que encontremos uma solução rápida que viabilize o município não conviver mais com esse dificultador que tem sido o ramal hoje em desusos da VLI e que gera esses gargalos que eu acabei de mencionar aqui para os bairros também citados. Eu espero que ao fim, ao cabo dessa reunião, a gente possa, junto com os representantes dos órgãos de controle de transportes do governo do estado, sobretudo do governo federal, com os representantes da empresa e estando completamente presente a representação da municipalidade, nós possamos sair daqui com uma solução definitiva capaz de fazer com que o trauma do convívio do município de Oliveira com esses ramais abandonados não se permaneça, não se perpetue em desfavor da população de Oliveira que já não suporta esse tipo de problema. Esse assunto já foi trazido aqui oportunamente pelo vereador Ferruge e pela intercessão do deputado Gustavo Mitre, que é membro efetivo da comissão. Depois disso, também já participei de reunião com os representantes da empresa, junto com o ex-vice-prefeito Nalton Sebastião Moreira, que seguramente estaria aqui e não fosse o falecimento recente da sua mãe. mas as questões continuam sendo proteladas. As iniciativas, digamos assim, amenizadoras que se pensam em fazer dos problemas que causa ao município, também continuam aguardando solução. E a gente espera que seja essa, se Deus quiser, a última audiência que a gente faça, porque daqui a gente espera que se saia com uma solução definitiva para o problema. Então, são essas as minhas manifestações iniciais, senhor presidente. Agradecendo a vossa excelência pela disponibilidade, pela presteza com que, aprovado o requerimento de minha autoria, que resultou na realização dessa audiência pública, se dispôs a marcá-la, inclusive, com a boa vontade de tentar que a gente pudesse realizar essa audiência lá no município de Oliveira, onde as pessoas se fariam presentes em maior número, e a insatisfação e os problemas que são causados, como eu disse, seriam mais evidenciados por testemunhos mais numerosos de populares que aqui não podem vir e lá certamente estariam presentes. Mas a comissão já tinha esgotado a sua cota de realização de eventos externos e a gente considerou que era mais importante que a gente fizesse ainda esse ano do que protelasse mais uma vez o alcance dessas soluções que o município de Oliveira e os oliverenses continuam aguardando ansiosos e já com uma sagrada indignação pela inação das autoridades que têm que tratar do assunto e, sobretudo, da empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Eu queria parabenizá-lo pela iniciativa, deputado Gustavo Mitre também atento e também todas as lideranças da prefeita se deslocou, já veio conversar conosco uma vez, muito preocupada e eu considero fundamental essa discussão, discussão também com a agência reguladora, com o DENIT, porque eu volto de uma viagem longa para a Teóflotone, eu fui representar a comissão em uma grande audiência, estava presente o prefeito de Caravelas, na Bahia, a região toda presente, porque o sonho deles é que o trem volte a passar por suas cidades. Como todos sabemos, Caravelas tem uma estrutura para exportação privilegiada, com o aeroporto internacional construído pelos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra, temos lá um porto e muitos produtos, muitos produtos, queriam só saudar a presença do presidente do PSDB, Luíde D'Angelo, aqui conosco, muito bem-vindo. Pronto. Representando, deputado Paula Biakl, muito bem, acho que ele foi naquela direção, tem que vir para cá. Muito bem, então, Nanuque, Carlos Chagas, todas aquelas cidades, Araçuaí, presentes, todos querendo a volta do trem, passar nas cidades para transportar a madeira, as pedras para o porto de Caravelas. Então, a discussão das linhas, ela hoje é fundamental em Minas Gerais. Nós precisamos da retomada ferroviária no nosso Estado. É bom a gente, às vezes, viajar para ver a perda de cargas na estrada e os acidentes. Lamentavelmente. Uma viagem daqui até a Flotona está durando 10 horas em rodovias federais, 10 horas. Nossa Oliveira está privilegiada, Gustavo Mitty, por causa da 381 duplicada, mas para a Teoflotone é diferente. Ainda as obras da 381 e a perda de cargas imensa. Então, essa discussão é fundamental. É bom que o DENIT esteja aqui, a agência reguladora esteja aqui e a empresa esteja aqui, porque nós queremos de volta o transporte ferroviário no nosso Estado e temos que fazer o encontro desses dois modais do nosso Estado. Nós precisamos dos dois modais. Eu passo a palavra ao vice-presidente da Comissão de Ferrovias, deputado Gustavo Mitty. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande fazer parte desta comissão e, novamente, receber aqui na nossa casa o Oliveirense, terra do meu pai, terra onde nós passamos todo final de ano, desde o meu nascimento e por onde a gente tem muita consideração. Então, quando tem alguma necessidade de Oliveira, estamos atentos e dentro das nossas limitações, conte conosco, prefeita. Muito obrigado pela presença, Cristina, prefeita, toda a comitiva de Oliveira, o Lucas, vereador, secretário de Saúde. Ferrugem já esteve conosco aqui, cobrando as demandas da VLI em uma outra audiência e tive orgulho de ter uma participação naquele dia onde se iniciou todo esse processo. meu amigo Juninho Baleia, presidente da Câmara atual, amigo de infância, Chico Abud, que, dentre os primeiros amigos, companheiros de infância, Patrícia, além do Patrícia também, e nós temos, também, e nós tivemos lá muito orgulho na festa lá da nossa colônia, e na segunda-feira passada tivemos aqui também uma homenagem na Assembleia Legislativa. É muito orgulho de fazer parte de qualquer demanda de Oliveira. Tenha o meu gabinete como extensão de Oliveira, eu reitero o que já disse de outras maneiras. Deputado Souza Sávio, Souza Cruz, juntamente com o deputado João Leite, são daqueles deputados com quem a gente aprende todo dia um pouquinho. Nós estamos aqui no nosso primeiro mandato e a gente se espelha em alguns deputados. E, dentre eles, com certeza, o Sávio e o João Leite são espelhos para que eu possa tentar fazer um bom mandato. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que essa audiência, hoje o Flávio da VLI está aqui, o Flávio é um, dentro do alcance dele, ele sempre tem atendido todas as cidades por onde a VLI tem a concessão. Então, que tenhamos uma boa audiência e muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. tem a palavra o presidente da Câmara Municipal de Oliveira, Juninho Baleia. Boa tarde, deputado João Leite, Sávio, com muito prazer estar aqui essa noite, que, essa tarde, Gustavo Mitre, todos os deputados aqui, prefeita, vice-prefeito, procurador, e, principalmente, os vereadores que aqui fazem presente, o vereador Antônio Ananias, que é um lutador por essa causa, mora no problema, ele sabe do problema que está vivendo, tem propriedade para falar. o Ederson, Zé Renato, Marlon, Ronaldo, obrigado pela presença de todos vocês, e agradecer, viu, deputado Sávio Souza Cruz e deputado João Leite, por essa oportunidade de estar dando voz à Oliveira. Parabenizo aqui aos senhores e agradeço e peço que saímos daqui essa tarde com uma solução, porque quem está na linha de frente, lá na verdadeira linha de frente, não é Antônio Ananias? É nossas crianças, é, infelizmente, os nossos usuários de droga que estão lá à mercê desse perigo, lá perdido, e a gente vem aqui fazer esse pedido, juntamente com a prefeita, o vice-prefeito e essa comitiva de vereadores, para estarmos resolvendo esse problema de Oliveira, que é uma luta e uma bandeira que o Antônio Ananias tem encampado ela. Então, em nome da Câmara Municipal, eu agradeço e parabenizo o vereador Antônio Ananias Ferrujo. Muito obrigado, vereador. Tem a palavra o vereador Ferrugem. Vai que é sua, Ferrugem. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho, porque essa história é uma história longa. E, primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença dos moradores do bairro das Graças, Segredo, Domingos Ribeiro. E, como já falaram aí, poderia ter vindo uma comitiva, mas o horário de trabalho não permitiu. Quero agradecer aqui também a presença dos novos colegas vereadores da base, ao presidente Juninho, ao Luíde, chefe de gabinete do Paulo Ebeac, ao Sábio Souza Cruz, à prefeita Cristina Lasmar, ao vice-prefeito Chico, e agradecer imensamente também ao João Leite pela essa oportunidade, ao Gustavo Mitro também, que já está comigo, deu o início nessa batalha. e eu agradeço imensamente por dar essa oportunidade, dar à prefeita, nós vereadores, ter esse questionamento. Nada melhor do que essa audiência pública para nós hoje tentar sair daqui com uma solução, com esse gargalho que nós estamos em Oliveira. Por qual motivo que eu estou falando gargalho? Por quê? Há anos, há mais de 18 anos, 20 anos, coincidentemente, tem um decreto de 1963, e eu nasci em 1964, que é o decreto de 1963, ele não pode impedir que Oliveira cresça. E, infelizmente, a linha Ferra está um gargalho em Oliveira. Não tem dado condição aos moradores confrontante. E isso, essa batalha, há mais de 18 anos, que nós vivemos e viemos nessa luta, baixo assinado, mais de 500 pessoas. Será que essa baixa assinada de 500 pessoas que chegou nos órgãos competentes no DENIT, NTT e na VLI, será que não tem importância nenhuma para o povo de Oliveira? Será que está esperando o quê até hoje? Eu estou falando assim porque eu não vou agredir, eu não vou vincar, porque essa luta é antiga, manda para... Antigamente, era FCA. FCA mandava para o NTT, NTT mandava para o DENIT e até hoje nós não tivemos solução. É um jogo, é um jogo para lá e para cá que nós não temos solução. E quem ficamos com o gargalho? Nós não queremos retirada da linha perra, mas também nós queremos uma coisa justa, que esteja manutenção, reparo e limpeza. Aqui está tão provado quanto o requerimento de ter que pedido de limpeza da linha perra, retirada de vagão. Se ela estivesse bem cuidada, será que eu precisava de eu estar brigando pelo povo, pela manutenção da linha perra? Será que eu estava precisando de uma passagem digna? Uma passagem de nível? Será que essa passagem de nível é mais do que a população que está morando em Oliveira? Porque é uma dificuldade. Nós, eu sou meigo, eu sou um vereador, eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, mas toda vez há uma dificuldade, há uma manobra para essa que as coisas não aconteçam em Oliveira. Então, eu fico me questionando nessa questão. Oliveira cresceu e nós fomos com essa espia do orçá lá, travada, porque aí ficou o osso e as caras e não chegam. Ficou esqueleto de prejuízo para nós, desativada, sem manutenção, sem uma dignidade para os moradores confrontantes. E não é um bairro, ela corta toda a extensão de Oliveira. Aí é prejuízo com a ponte, nós temos uma ponte que lá no começo do bairro Preto é uma ponte que está ilhada o povo de lá. Aí nós começamos dois túneis, que é dois túneis de carro de boi que foi preparado antigamente. A linha PRV tomou conta, mas não deixa evoluir os bairros. Uma passagem tão simples, prioritariamente, nós queremos uma passagem de nível, mas é uma imensa dificuldade, ô presidente, é uma imensa dificuldade, isso dificulta toda a maneira para que essa passagem não saia. Aí nós vamos para os túneis, ah, tem custo, mas isso é um futuro planejamento, é um futuro planejamento, o que nós estamos precisando? De duas passagens no momento para resolver o problema de Oliveira. Nós estamos ilhados, nós estamos ilhados com essa linha ferra, nós não queremos retirar, mas nós não queremos ficar ilhados do jeito que está. Nós não temos um lugar de passar um micro-ondas, não temos direito de passar um ônibus, não temos direito de passar uma carreta, um bitrem, nós temos que passar na rodovia, trazendo risco para as pessoas que ali precisam. Uma mudança, uma mudança, nós temos que cortar a volta lá na rodovia, pôr-lhe risco. Tem uma ponte que está caída, há mais de 18 anos, foram baixas-assinadas, mandaram para lá, junto com essa baixa-assinada, até hoje, a ponte está lá, que responsabilidade de quem? É do município? Porque até hoje não tem nenhuma lei que fala que o município é responsável do município. Aí que é Deus responsável pela situação. Espera o quê? Uma tragédia? Porque depois acontece a tragédia, aí parece um monte falando, ah, não poderia. Poderia sim, mas que Deus que esteja dando manutenção e cuidando e liberando a passagem de nível. Porque no momento que tem as passagens de nível, nós vamos tirar a prostituição, prostituição, abandono nos vagões lá, que se fosse eu, muitos moradores sem rua, eu já estava morando lá dentro dos vagões, está virando um pão de droga para todo tipo de situação. E é a pura verdade que eu tenho documentação que agora mesmo tem um vídeo que vai passar ali, se vocês permitirem, para mostrar um pouco da realidade. Porque às vezes fala aqui, aí fica assim, ah, o vereador está falando, a população está ali, que se quiser ouvir, tem morador ali que morou na beira da rinha há mais de 80, 70 anos que mora lá na beira, então nós estamos ilhados, estão ilhados sem condução nenhuma. Nós queremos dignidade, uma passagem justa, porque tudo que é abandonado vira refúgio. Se nós compro um lote, deixa lá abandonado, vira deporte de lixo. Nós compro uma casa e não tem morador, vira pão de droga de construção e usuário de toda situação. Então, tudo tem que ter cuidado. Nós não queremos a retirada, mas nós queremos a passagem e manutenção na linha ferro e toda a extensão. Por isso, eu peço que hoje, porque nós viemos cá, justamente com os moradores, para esse clamor, para essa solução, para que parar de jogar para lá e para cá, que o povo de Oliveira não é bola e nem futebol. Nós não precisamos de uma solução, porque nós temos algo competente. agora, se precisa de uma engenharia, é muito simples, o diálogo vai longe. Agora, se um joga para o outro e junta um cabo de guerra, quem pode mais, nós não vamos chegar em lugar nenhum e quem está com prejuízo é nós, moradores de Oliveira, dos bairros, Maria Amélia, Barro Preto, Cristo Redentor, Segredo, Oscar de Faridobá, Feliz, Nós estamos ilhados com essa linha ferra, sem solução, isso é um problema. Nós queremos, através dessa audiência pública, que eles revêem essa situação, porque vai lá a comissão, faz visita, mas não leva a solução para nós. Nós vamos resolver o problema. Isso é fato e não adianta, isso é há anos que vem, há anos. Peço clarecidamente que a VL está aí, o DENIS está aí, o NTT está aí, quem seja responsável pela linha ferra, que vai lá, estudo de uma maneira de dessa passar indigna para os moradores e dignidade de manutenção, porque lá não é depósito de lixo, lá não é lugar de fazer trafe de droga e nem prostituição. Nós queremos a nossa família criada num lugar adequado, sem falar que é a favela, porque está sugerido que lá é a favela devido à linha ferra. O Maio, muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Ferrugem. Só não concordo que Oliveira não tem futebol, tem o Santos, o Santos continua firme lá, então nós temos futebol lá em Oliveira. Deputado, se quiser depois o vídeo, se puder deixar mostrar o vídeo. Eu creio que a prefeita deverá apresentar o vídeo, eu imagino. Muito bem, tem a palavra a prefeita Cristina de Lasmar de Moura Rezende. Boa tarde a todos, cumprimento a todos em nome do João Leite. aqui, o deputado, a gente traz a demanda de Oliveira, e essa demanda já vem há anos e anos, e nada de uma solução. Então, nós queremos aqui uma coisa efetiva, efetiva, que Oliveira possa estar estruturada para que esses bairros se evoluam. lá não consegue-se passar um caminhão, não se consegue passar um ônibus, um transporte, tem que ser micro-ônibus, porque os viadutos não comportam, e eles estão ilhados mesmo. Então, o nosso desejo aqui é uma passagem de nível, tanto para o Bairro das Graças, Segredo, quanto para o Oscar de Faria Lobato. Essas passagens não vão atrapalhar nada a linha férrea. Inclusive, nós já fizemos essa passagem no bairro Maria Amélia, porque só existia uma ponte mínima, pequena, que faria uma volta enorme para entrar dentro do bairro, que é o da exposição. Então, e lá é uma via escura, e tem uma parte lá que é uma parte fazenda, para passar por esse bairro, passar para outro bairro, teria que passar por essa fazenda lá, que traria problemas para os nossos munícipes. Então, nós estamos aqui a pedido do vereador, e quero agradecer aos outros vereadores que estão aqui, que são vereadores da nossa base, que estão juntos para que Oliveira se desenvolva, porque tem vereadores que estão nos puxando para trás, não deixam as coisas acontecerem. Então, eu gostaria muito, deputado, que o senhor desse essa estrutura para nós, e que os bairros tenham uma liberdade maior, e um desenvolvimento maior, tirando o tráfico de droga, tirando água empoçadas nos trilhos, nos vagões, que causam problemas de saúde, que é a dengue, que está aí, que vem prejudicando a todas as cidades, não só aqui, agradecer aos moradores que estão aqui. Então, deputado, é isso que nós queremos, os túneis, todos caindo, todos comprometidos, ferragens expostas, e não tem condições de passar nenhum trem lá, a não ser que tenha esses reparos. Então, e quem vai fazer esses reparos? O município? Com que verba? Se tudo agora está deixando os municípios a haver navios. Prefeito, só interromper um minutinho, porque a assessoria comunicou que o vídeo já está no ponto. Então, eu queria colocar o vídeo, que aí a prefeita pode ir comentando as situações que o vídeo vai demonstrar. Aí. O Alex. Alex. Fala. Alex. Ficou bem ali, hein, Ferrugem? Tá vendo? Ficou bonito, ficou? É, eu gostaria que aproximasse aí, nas próximas. Lá, tudo abandonado. Ali, o acesso não tem ao bairro. Está vendo? Ali já corta a linha ferro onde o Ferrugem está. Tudo abandonado, do mato. Olha lá, 20 anos quebrada. E vira entulhos lá. Está vendo? Lixo. Os túneis. Ali sai de uma subida ali, que é um perigo ter um acidente. O outro túnel que leva ao bairro das Graças são três túneis, Cléo. não passa nada. É um carro pequeno. E mato. Podem reparar e mato. Essa ponte aí, que vai para a exposição, ela cabe um carro só, também toda com a estrutura comprometida. Ali é onde nós queremos a passagem. Ali virou um caminho de todos os bairros, dos cinco bairros. aí os túneis. O distrito, que lembra de centro. É, que vai para o distrito industrial, que nós estamos ampliando. Olha lá, tudo abandonado. Ali jogam sofá, jogam fogão velho, pneu, tudo isso. Olha a estrutura dessa ponte aí. O gato túnel. É. Olha que horror. É. Água o dia inteiro ali escorrendo. Olha só o estado. Ali não se passa trem há anos. Tudo abandonado. aí é o acesso do bairro das Graças. Já virou caminho de pedestres e ali à noite é um perigo, ninguém pode se movimentar ali. Olha isso. É lá no bar preto. A passagem. Olha os vagões lá abandonados. Olha a estrutura disso aí. Chegada da cidade. Chegada da cidade, pela Miguel Rezende. É, o mar não está lá. Ali é o acesso, onde tem a ponte caída. Olha a estrutura dessa ponte, gente. Olha isso. Se cair, a responsabilidade não é da prefeitura. Do lado da creche. Do lado da creche. A responsabilidade totalmente de vocês. Vamos ter que sempre usar o microfone, está sendo tudo gravado. Nós teremos notas, está aqui gráficos e documentos dessa audiência. Continue, prefeita, por favor. Aí ela corta a cidade inteira. Ele está andando toda a estrutura da linha ferre. Olha isso aí. É um absurdo isso. Estou repetindo até hoje? Acabou? Olha de cima para baixo. Olha o mato invadindo a linha férrea. Olha esse outro túnel. Já com vazamentos. Aí vai para o Elias Raimundo. Então, o acesso é para ligar esses bairros aí. É uma passagem de nível. Só isso que nós queremos. Duas passagens. Uma no Oscar de Faria. E olha o mato lá. Olha. Então, eu gostaria, deputado, que o senhor nos atendesse juntamente com a VLI, com o DENIT, para que Oliveira fique esses bairros dignos de ter moradores. E eu peço ao deputado Gustavo Mitre que, efetivamente, porque até hoje não se fez nada, efetivamente, trabalhe por Oliveira. Então, gostaria que o senhor nos desse essa, pelo menos, essa busca aí, essa aprovação para que a gente possa estar fazendo esse passagem de nível. O Sávio, eu quero te agradecer, Sávio, por ter marcado essa audiência. E agradecer porque você tem sido um verdadeiro filho da terra. Todas as suas subvenções são quase que direcionadas totalmente para Oliveira. Então, é só isso que nós queremos. Deputado Gustavo, faça algo por sua terra. Muito obrigada. Tem a palavra o vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre, a quem eu quero agradecer muito. O deputado Gustavo Mitre é o responsável de termos essa comissão na Assembleia Legislativa. Eu achava que deveríamos tratar, depois de um ano, na comissão de transporte da Assembleia. E ele me alertou que a gente tinha que estar atento por causa dos diversos problemas que nós temos em Minas Gerais e a comissão de transporte muitas vezes está atenta mais à questão rodoviária. Então, eu queria agradecer muito sua excelência, ao vice-presidente Gustavo Mitre, pelo apoio para a consecução do nosso trabalho aqui nesta comissão. E eu passo a palavra ao vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitre. Só um minutinho, por favor. A palavra está com o deputado Gustavo Mitre. É porque fizeram um reparo lá no viaduto, na rodovia, fizeram um reparo totalmente enganoso. Simplesmente pintaram lá. Não fizeram nada além disso. Muito bem. Deputado Gustavo Mitre. O carinho que eu externo para a Oliveira não fica só, senhora prefeita, nas palavras. Eu estou no meu primeiro mandato. Nós temos agora algumas indicações do governo, como é notório no meio político. Nós tivemos, todos os deputados desta casa, direito a uma ambulância este ano. Foi a primeira coisa que o governo Zema nos deu. E, por um acaso, não por um acaso, a minha primeira destinação, deputado Ságio, não foi a segunda, não. Não foi a segunda, não, prefeita. Não foi a segunda, não, deputado João Leite. Foi a ambulância para a Oliveira. E agora, nas minhas emendas parlamentares, eu consegui atender o hospital com 200 mil reais. Já está na cota de... que até março estará na conta do hospital. E todos os vereadores que já estiveram no meu gabinete, todos os oliverenses que já estiveram no meu gabinete, podem, inclusive o Ferrugem, que esteve aqui, essa audiência, ela se iniciou, na realidade, numa audiência promovida por mim, com os vereadores Chico Naves, Amanda, Ferrugem, com a NEM Campos, que me fizeram uma solicitação para que chamasse a responsabilidade os representantes da VLI. E nós, como representantes do povo mineiro, e gostaríamos também de representar a Oliveira, que fizemos a reunião, a pedido, principalmente, do vereador Ferrugem, e que essa reunião, essa audiência, aqui na casa, ela está se desdobrando hoje. A VLI diz que cumpriu alguns objetivos, que, se independente de ter cumprido ou não, nós chamamos novamente a responsabilidade da VLI, através dessa solicitação do deputado Sávio Souza Cruz. Então, com isso, eu só reitero o nosso compromisso com a Oliveira, e eu tenho quatro anos de mandato, e, no final dos quatro anos, a senhora pode ter certeza que vão ter marcas nossas, vão ter nossas digitais nas escolas de Oliveira, no hospital de Oliveira, na prefeitura de Oliveira, com vereadores de Oliveira, em toda a sociedade de Oliveira. A senhora não tenha dúvida nenhuma disso. Tem a palavra o vice-prefeito municipal de Oliveira, Xicre José Abu de Neto. Senhor presidente, João Leite, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Gustavo Mitre, Luíde, a quem eu estou devendo uma gravata ainda, até hoje. A gente preparou mais uma tomada, mas já com uma conotação mais de logística, de situação por cima, que a gente entende o trabalho que o senhor está fazendo, essa questão da importância histórica do trem, a importância da história, mas Oliveira tem sofrido muito com essas questões históricas. A cidade é uma cidade do presente, não pode ser uma cidade para o passado. E a linha corta Oliveira de uma forma que prejudica demais. Vocês puderam ver nas imagens que a prefeita apresentou que os túneis, aquele túnel, um daqueles túneis, ele vai para o distrito industrial. Ontem mesmo tinha uma carreta agarrada naquele túnel. Nós estamos lá com o distrito industrial que hoje tem um fluxo de pessoas de mais de 2 mil pessoas indo ao distrito industrial todos os dias para trabalhar. Graças a duas grandes empresas, que o nosso prefeito Ronaldo Rezende trouxe, a Kromber, e a nossa administração trouxe agora, a Marluvas, essas duas empresas. Com mais um aumento lá, nós vamos ter um público lá de 2.500 a 3.000 pessoas em um curto espaço de tempo. E não é possível que uma cidade com a importância de Oliveira fique tão colocada à míngua dessa forma, uma vez que aquilo ali, como o próprio vereador Ferruge falou, era para passar carro de boi. Nós temos saudade do carro de boi, mas lá em Oliveira, ninguém está querendo o passado, não. Nós estamos querendo ter uma cidade moderna. E o trem, eu sei que é o trem de ferro, é uma coisa moderna, mas as linhas que atravessam Oliveira, a estrutura que elas estão montadas, elas não permitem a logística moderna. eu gostaria de pedir que colocasse a imagem aí por cima, para poder estar verificando. Ali, a gente tem o primeiro problema. Eu queria que colocasse a do distrito. Olha, as pontes estão todas, essa ponte não foi mostrada ainda, mas de baixo, já está com toda a estrutura mostrando. Nós temos que usar sempre o microfone, a palavra está com o vice-prefeito. Continue, por favor. Fora do microfone, nós não vamos captar nada, nós estamos produzindo um documento aqui. Por favor, continue, vice-prefeito. Sim, eu queria colocar do Distrito Industrial. que é um... Se puder aí... Alex, dá uma força aí. Ali, nós temos o bairro Bandeirantes, o Parque de Exposição. Ali. A gente está vendo ali o Distrito Industrial, no tamanho que está. a passagem lá. Olha lá a passagem ali, onde está a setinha. Está aquilo ali, está um gargalo, que ali poderia ser uma importante avenida da cidade, onde os ônibus que carregam os trabalhadores podiam estar atravessando ali, trazendo as pessoas para trabalhar, mas só passa o carro pequeno e um carro de cada vez. Uma avenida importante, vocês estão vendo que tem um novo loteamento ali saindo, que foi lançado e foi todo vendido. O Distrito Industrial está logo à frente e a cidade ficando toda travada. Então, a questão, a questão, a meu ver, é que a gente recebe muito bem o trem, a gente recebe muito bem o transporte ferroviário, mas a malha que passa por Oliveira, ela está obsoleta, ela está totalmente defasada. Onde a estação de trem hoje, que foi no passado, é um bairro residencial que não cabe uma carreta... Hoje nós temos o bitrem que carrega 50 toneladas, carretas de grande monta, não dá para fazer o transbordo de carga. Então, é preciso... Eu ouvi falando que a Fundação Dom Cabral está fazendo um estudo de diversas regiões e eu tenho certeza que eles não devem ter analisado a região de Oliveira, porque a gente sabe que tem regiões e regiões... Minas Gerais tem regiões de diversas condições, de diversas peculiaridades, de diversos relevos, de diversas formas de vias. E Oliveira, infelizmente, do jeito que está, na década que nós estamos, no século que nós estamos, o trem não vai funcionar. A gente esteve em Brasília, conversou com o ministro, conversamos no DENIT também com o general Santos Neto, não me lembro o nome dele, e conversando, mostrando a situação e dando uma sugestão para que o governo, os donos dessas linhas, pudessem fazer uma negociação com a prefeitura e passar essa linha de trem para fora da cidade, num âmbito, num trajeto já mais afastado, para que entregasse para a cidade esses trechos, para que a cidade pudesse reformar. Por quê? Porque, se a ideia for pôr um trem ali novamente, quem vai fazer a urbanização desse material todo antiquado que a gente tem lá? A gente fica com essa pergunta. Então, está de parabéns, o deputado João Leite, pelo trabalho, pelo resgate. A gente sabe que é um transporte moderno, fora do Brasil, as ferrovias são importantes, mas não no Estado e na estrutura e infraestrutura que a gente tem em Oliveira. Em Oliveira, a gente não consegue fazer o sonho que está se propondo aqui. Então, essas pessoas que estão aqui conosco, hoje, tanto vereadores da nossa base, quanto o próprio presidente da Câmara, os colegas que vieram, os moradores, vieram cá, porque são os legítimos representantes de Oliveira, as pessoas que sofrem na pele o problema. Às vezes, nós podemos ver algumas pessoas lutando por trenzinhos turísticos e tudo mais, a gente quer sim, mas numa condição que não é essa, porque o sacrifício da população vai ser muito grande. E muita gente se diz representante da vontade de Oliveira, porém, não tem a autonomia e a vivência dessas pessoas que estão aqui hoje. Então, hoje, nós estamos trazendo as pessoas que realmente representam Oliveira para falar que nós queremos, sim, que a ferrovia funcione, mas não na estrutura que está em Oliveira, porque ela foi feita na época do carro de boi. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, vice-prefeito. Devo dizer que esta comissão, para além de fazer um resgate histórico, cultural, nós temos muito orgulho da história ferroviária de Minas Gerais, desde o tempo do carro de boi, desde o meu avô, chefe de estação, a gente tem orgulho da ferrovia, desde o tempo que Dom Pedro veio inaugurar ali na região, em 1888, em 1886, a ferrovia, e que hoje pode perfeitamente ser adaptada com um avanço tecnológico. Portanto, essa comissão, para além disso, nós lutamos, e aí tem o papel do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, para que as empresas pagassem o planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais. Nós estamos falando de cargas, nós estamos falando de desenvolvimento econômico no estado de Minas Gerais, nós estamos falando de 16 milhões de toneladas de grãos produzidos no Triângulo e no Alto Paranaíba para serem escoados, nós estamos falando da região onde o deputado Sávio é líder, região de Curvelo, Pirapora, ligando a Unaí, uma estrutura de grãos fantástica, nós queremos desenvolvimento de Minas Gerais. Não quero só lembrar da estação que meu avô era da estação, não, eu quero desenvolvimento, desenvolvimento só é possível com estrutura ferroviária. Só sabe, vice-prefeito, que ano passado a Vale transportou 1,2 milhão de passageiros de Belo Horizonte à Vitória? Sabe quantos acidentes? Zero. Sabe quantos acidentes na 381? Sabe quantas mortes na 381? 98 mortes. Sabe quanto que o SUS gastou e quanto que o governo do Estado gastou com descida de helicóptero dos bombeiros para desencarcerar motoristas de caminhões, de bitrem, de tremião? Olha a insensatez que nós estamos tendo no Brasil. Nós temos agora nas rodovias, bitrem, o cavalo mecânico é a locomotiva e depois vêm os vagões. Isso é carga de rodovia? Outro dia, alguém disse nessa comissão que as rodovias de Minas Gerais estão cheias de buraco. Claro, porque a carga que está na rodovia não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Eu compreendo perfeitamente até o desabafo da prefeita, do vice-prefeito, do ferrugem. Eu compreendo, porque é inaceitável como está a linha lá. A imagem que nós estamos vendo aí está sujo, está descuidado, e é nosso papel cobrar isso e nós vamos cobrar. Agora, fazer igual Belo Horizonte fez, pegar 73 quilômetros de linha de trem, de bonde, e enterrar debaixo do asfalto? Tirar a possibilidade de desenvolvimento econômico? Você tem aí, Coutinho, aquele vídeo? Tem aí? Põe esse vídeo aí, por favor. Põe esse vídeo, é um vídeo do Canadá. A cidade de Vancouver, no Canadá. Olha aí, dentro da cidade de Vancouver, estamos no Brasil, mas tem que ouvir no Canadá, prefeito. Só um pouco de paciência, porque eu ouvi, eu queria que só me ouvisse também. Então, isso aí, eu acho, isso aí é uma composição, isso aí é desenvolvimento, tem indústria lá em Oliveira. Olha aí, a quanto passa essa composição? O vídeo que eu fiz, me deu para, me coube toda a passagem dessa composição. Nós estamos colocando isso em rodovia. Isso aí é carga de ferrovia. Eu não sei se, se Oliveira vai abrir mão de ter uma ferrovia. Eu não acho uma boa ideia. Eu acho que o líder, os líderes de Oliveira, prefeito, desprefeito, a Câmara. Então, certíssimos, os deputados sábios, o estado do estado são certíssimos cobrar limpeza, recuperação, acesso para os bairros, mas nós não podemos perder a visão de futuro. São os 2 mil trabalhadores do Distrito do Celso que podem ser muito mais se a gente tiver uma estrutura cobrada de ali, captação de carga na região para transportar para o Porto. Olha aí. Olha aí. Depois, o que nós temos aí o outro vídeo? Nós temos vídeo também. Esse é um vídeo da Alemanha. O prefeito vai me falar que nós somos meninos, mas esse é um vídeo da Alemanha. Na rodovia, uma carreta, é uma carreta, mas ela não é bitrem, nem tremião. E ela tombou, né, o deputado sabe? E ela vai ser colocada da maneira correta. Eles têm esses grandes balões que na hora que faz a... traz a carreta de volta, eles, de alguma forma, impedem que ela se movimente. Isso é a Alemanha. Desculpa que a carreta pequenininha, mas deu para a gente entender como que eles agem na rodovia. essa é uma carreta grande, mas não bitrem. Nós temos bitrem, temos treminhão no Brasil agora, e agora nós temos uma defesa, então, que temos treminhão. Aí já é no Brasil, gente. Essa é uma carga de... É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. O que está acontecendo nas nossas rodovias. Não sei se trapega no 381, eu também, sabe, Gustavo Litre, é isso que acontece. então a gente vira a carreta. Ela é uma bitrem. O que vai acontecer com a bitrem? Na rodovia. O carro da polícia estava lá para ajudar, a bitrem. Olha lá, Gustavo. Vai ele, É o tamanho do trem. Destrói o carro da polícia e desce lá dentro. Essas são as nossas rodovias. Não estão voltando em novo. Está acontecendo nas nossas rodovias com mortes, gente ficando sequelada. Outro dia veio aqui o diretor-geral do Hospital João XXIII, tem uma pessoa acidentada da 381, que está há dois anos no hospital, já fez 17 cirurgias. E o diretor, o médico, falou que ele nunca mais sai da cama. Essa é a história das nossas rodovias. não vamos perder as nossas ferrovias. Presidente, o senhor me dá uma parte? Eu concordo perfeitamente com a prefeita e com o vice-prefeito de que nós vamos lutar para a limpeza, para a recuperação. A estrutura lá tem que ser outra. Não vai passar carga em cima daquelas pontes, como a prefeita mostrou. Não passa carga em cima daquelas pontes, daqueles túneis. Tem que ser recuperado. Mas está aqui o DENIT, está a NTT aqui para nos ajudar. e a própria empresa. E eu queria que a gente tivesse mais informações, vice-prefeito. Ouvirmos o DENIT agora sobre tudo isso que nós vimos, que vocês apresentaram. Só esclarecer a posição aqui, que é o seguinte, nós estamos favoráveis, sim, à questão do trem. Eu acho que, talvez eu não me fiz entender. Estamos favoráveis à questão do trem, achamos importante o transporte ferroviário, sabemos que ele é coisa de primeiro mundo. mas, Oliveira, a situação está caótica. É preciso que resolva isso. Nós entendemos, nós entendemos perfeitamente. Vamos ouvir agora, então, Ana Carolina Oliveira, Sena Jerônimo, chefe da unidade ferroviária de Belo Horizonte, do DENIT. Tem a palavra agora, depois nós vamos abrir, para que todos possam falar. Vamos ouvir o DENIT agora e depois nós vamos nos escrever para participar. Viu? Por favor, vamos ouvir o DENIT agora. Por favor, Ana. Boa tarde, senhor presidente da comissão, senhor deputado João Leite, deputado Gustavo, deputado Sávio, todos da mesa, senhoras e senhoras, boa tarde. Mais uma vez, é uma honra o DENIT estar aqui. É de muito interesse nosso essa área de revitalização das ferrovias e também de resolver os problemas dos municípios. Eu vendo esses vídeos aí, realmente, eu acho que o município de Oliveira tem muita razão de cobrar. Nós estamos vendo uma série de problemas. e eu estou aqui me colocando à disposição da senhora prefeita, do vereador, no que o DENIT for responsável, mesmo puder ajudar, nós estaremos de portas abertas. O DENIT, hoje, tem uma nova diretoria e a diretoria de infraestrutura ferroviária de Brasília, ela está aberta a negociações, aberta a prestar todas as informações. E nós aqui da Unidade Ferroviária de Belo Horizonte estamos dando esse apoio para a diretoria de infraestrutura ferroviária e juntamente também com as unidades locais. As unidades locais do DENIT, elas basicamente, elas são responsáveis pelas nossas rodovias, mas elas dão apoio também à nossa ferrovia. Então, nós temos o chefe da Unidade Local de Oliveira, doutor José Barro, Júnior, que eu tenho certeza também que, para qualquer ajuda, se vocês não puderem vir na Unidade Local Ferroviária de Belo Horizonte, vocês podem ir na Unidade Local de Oliveira. Ele, podendo ajudar, ele vai ajudar. As reivindicações vão ser transferidas para a gente. o que nós não conseguimos fazer, nós vamos enviar para Brasília. Então, isso aí, o DENIT, ele está realmente de portas abertas. Eu estou percebendo que esse trecho parece que é um trecho operacional. Então, cabe à NTT, ao doutor Aurélio, a fiscalização, quanto aos viadutos rodoviários, nós temos que ver de quem é a responsabilidade, porque eu não sei, nós vamos ter que apurar isso, porque eu não sei como foi construído, de qual foi o objetivo dessa construção, se foi por causa da ferrovia ou não. mas caso seja apurado que seja do DENIT, o DENIT vai tomar as providências, sim. Isso aí vocês podem cobrar do DENIT, eu estou aqui, o doutor Zé Barros vai falar ali sobre o viaduto, mas o que for de responsabilidade do DENIT, vocês podem me cobrar, meu nome e nome do DENIT também, da Unidade Ferroviária, que nós vamos dar um apoio. A mesma coisa eu entendo da NTT, a NTT está aqui para resolver os problemas também, então, acho que não é negligência, é ver mesmo o que está acontecendo, apurar as responsabilidades de cada um, e está certo, o município tem que cobrar mesmo, é direito do município, é direito do cidadão. Doutor Zé Barros, sobre o... Por favor, doutor Zé Barros, José Barros Júnior, chefe da Unidade Oliveira, da Superintendência Regional do DENIT, no Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Não, está ouvindo? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Sobre as imagens, das imagens que foram mostradas aqui, eu conheço aquele viaduto, o que eu tenho certeza que foi na época do DNR ainda, aquele, uma passagem inferior, que a gente fala passagem em dois níveis, aquela redonda, aquela oval, que é o acesso ali da 494 até a rodoviária. Ali eu tenho certeza que foi o DNR que construiu em 1995, por ali, de 1995 a 1999. obra de arte especial foi o DNR. Ali é tratado como acesso, o DNR construiu como acesso da cidade. Os outros, aí tem que apurar, deve ter sido a rede ferroviária, na época, que deve ter implantado, mas eu estou de acordo com o posicionamento das pessoas de Oliveira, realmente é um problema hoje que tem, mas eu acho que no primeiro momento é igual o deputado, o João Leite falou, tem que fazer essas intervenções iniciais de limpeza, alguma coisa, e depois eu acho que a única solução ali é partir para uma construção do contorno ferroviário, porque realmente a União não pode interromper uma linha férrea que vem lá de Divinópolis e vai ter bom sucesso, ter lágras, parece, e eu acho que a solução é essas intervenções iniciais, limpeza, alguma coisa emergencial e depois partir mais para frente, no futuro, a gente sabe da dificuldade financeira da União, fazer um contorno ferroviário, acho que é isso. Mas parece que a demanda mais urgente é eles irem para o outro lado, é o que eles estão querendo, nosso Flávio vai ter que arrumar uma passagem para nós, não tem jeito. Continua, Ana, continua. Parece que... Só queria dar uma palavra sobre essa questão... O seu nome, por favor. Lucas. Lucas... Lucas Lasmar. Lucas Lasmar. Ele até pegou o meu nome. Sou secretário de Saúde, vereador. Desculpe fazer isso, é porque nós estamos produzindo um documento, tem notas taquigráficas, a Prefeitura e a Câmara Municipal, o DENIT, todos podem solicitar as notas taquigráficas, é um documento que a Assembleia Legislativa produz. Portanto, o senhor agora pode falar, está aí perfeitamente identificado. Ah, certo. Eu sou vereador lá na cidade de Oliveira, a prefeita me solicitou para se tornar secretário de Saúde. Eu vou ser breve, eu acho que é muito importante a gente ter um pouco de mais calma sobre esses problemas. Quanto município tem problema, o Estado e a União também têm, e os seus órgãos passam por grande dificuldade administrativa e financeira. Lá em Oliveira, a gente tem um grande problema que é de saúde pública também, que é uma coisa... Eu acho que tem de três a quatro coisas que a gente pode resolver sem nenhum gasto financeiro, que eu acho que isso é muito importante para a gente, pelo menos, dar um grande passo nessa reunião. A gente quer o desenvolvimento de Oliveira, certo? E a gente enxerga que a linha ferra pode ser, sim, uma parceira para o desenvolvimento da cidade. Só que tem algumas coisas que são básicas que a gente pode atender o município e esperar que esse projeto realmente, deputado John Leite, concretize. Nós temos aqui o deputado estadual Sávio Sousa Cruz, que conseguiu, aqui no governo do Estado, quatro milhões de reais, que a gente reformou todo o distrito, que é onde o vice-prefeito e a prefeita apresentam para vocês. É o principal distrito onde tem uma multinacional que tem o túnel. E a gente tem a 494, que é do lado desse distrito. Se eu não me engano, tem mais ou menos uns três anos que a gente solicitou a autorização de fazer um trevo em frente a esse distrito, pois o túnel não permite que a gente tenha acesso a... O distrito industrial tenha acesso à cidade de forma... De uma logística eficiente. Tanto de passageiros, porque um ônibus não passa lá, e nem um próprio três-quartos, um caminhão três-quartos, que saia uma carreta. Se eu não me engano, esse pedido já tem dentro do DENIT. Eu acho que isso aí a gente poderia conseguir essa autorização. Se eu não me engano, o próprio empreiteiro que fez um loteamento do lado desse distrito, ele estaria disposto a fazer esse trevo. A gente poderia buscar os empresários lá para financiar esse trevo. Algo que não há necessidade de um dinheiro imediato agora. A gente conseguir essa autorização do DENIT, aí, deputado, a gente conseguiria ter uma vazão, pois hoje a gente não consegue usar a linha férrea para dar vazão da produção de Oliveira. Nós temos uma logística muito importante de Oliveira no centro-oeste, entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, a gente quer realmente utilizar as linhas férreas, igual a gente conversou na última reunião aqui. Agora nós gostamos. Uma outra coisa, uma solicitação do vereador aqui, Ferrugem. Nós temos aqui os moradores do bairro das Graças. O acesso lá hoje tem que passar pelo túnel. É um acesso péssimo que existe lá hoje. Não, a Prefeitura, eu vejo que pode tentar arcar com os custos até de iluminação, deve ser em torno de 200 metros para passar em cima da linha. Não ia ser a primeira, pois já temos um acesso que é do bairro São Bernardo ao Maria Amélia. Então, isso é somente uma autorização. Eu não sei se partiria do DENIT ou da concessionária para a gente conseguir. Então, são coisas simples, sem nenhum gasto que a gente conseguiria. Uma outra coisa também é essa questão das limpezas que o Ferrugem falou. Vamos descobrir quem é o órgão responsável, pois eu tenho um problema grande de zoonose lá, porque, às vezes, eu tenho que movimentar em torno de 12 agentes de endemias para fazer limpezas em toda a extensão da rede, na área urbana, onde são os principais focos de proliferação que a gente tem lá. e isso está sendo tudo arcado pelo município. Eu lembro, em 2017, tinha uma árvore condenada na própria estação da ferrovia, onde, até eu, como secretário, que não tem diretamente ligação a isso, eu tive que pedir o corpo de bombeiros para eles recaí na casa das pessoas lá, de uma árvore de 30 metros. Então, eu acho que, essas coisas básicas, a gente consegue sair dessa reunião aqui comprometidos, porque não haverá investimentos, e já é um grande passo. A gente consegue dar uma resposta à população, dar uma resposta aos empresários do distrito, porque a gente quer também que a cidade cresça e, quem sabe, fazer um porto seco lá, deputado. O nosso projeto... Terminalogias de cargas. É, de desenvolvimento, entende? Às vezes, a gente se sente um pouco afoito, é porque existem grupos políticos em Oliveira que tentam confundir toda essa situação do trem, deputado, de que a prefeitura não quer o trem. Nós queremos esses acessos. A gente conseguir a autorização do trevo, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui já com uma vitória muito importante dentro dessa reunião. Obrigado. Bem, Ana. Depois eu vou te passar, depois da audiência, eu vou te passar os meus contatos e você vai me mandar essas sem indicações e eu vou transmitir então para a superintendência. Então, tem algumas questões de rodovia, o trevo, apesar de eu... Tem 13 anos que eu estava na rodovia, eu estou entendendo o que você está falando, mas não é mais da minha área. Agora eu falo que eu sou ferroviária. Mas eu vou te passar os meus contatos, você vai me ligar, se você quiser, na unidade ferroviária, ou a gente marca lá na superintendência para olhar essas questões e o que for da alçada do DENIT, nós vamos dar uma resposta a você. Obrigado. Deputado, vai me permitir algum palavrinho? Posso? Nós vamos abrir um debate, nós estamos atropelando. É só... Não, é porque... A INTT ia resolver tudo agora. Pois é, mas eu estou com a ideia. Você invadiu o campo? É porque eu estou com a ideia. Pois não, pois não, Ferruz. Pode falar. Muito obrigado pela oportunidade. É porque, presidente, veja bem, nós precisamos, uma prioridade primeiro, esses dois trechinhos, que é o Oscar que é 20 metros, e esse é o acesso que liga o Baile das Graças e o Segredo do Migos Ribeiro. Aí eu estou com uma ideia, porque, se não, eu peço desculpa aqui pelas palavras da hora, porque, às vezes, com mudança de uma data, muda os cargos, e, às vezes, um, entendeu? Às vezes, não está acompanhando anteriormente. Qual que é a ideia? Vamos tentar montar, seja o DENIT, a NTT, a VLI, porque todos vão lá, ou todos se unirmos numa mesa, dentro do gabinete, para nós ter uma solução. Porque, fala assim, vai no DENIT, a NTT, estão todos ali, vai tentar solucionar esses dois problemas imediato. E a abertura dos turnos, futuramente, é um estudo. Mas o que é a prioridade hoje? É os dois problemas que nós estamos milhados, reunindo todos, porque, senão, vai acontecer da estaca zero. Eu quero, assim, dessa ideia de reunir todos juntos para nós, imediato, resolver esse gargalho, juntamente, todos juntos, para cada um ter ideia. Essa possibilidade da NTT é do DENIT, é da VLI, Então, vamos lá, o município vai resolver qual o problema, qual a situação. Então, peço crescidamente ao presidente, ao Gustavo, ao Sávio, que troque essa ideia de reunir todos juntos numa questão só. Porque, se for o DENIT, for o DT, for a VLI, aí nós vamos votar naquele estacamento que sempre não vão chegar em lugar nenhum. Peço desculpas a todos, mas nós temos que dar essa partida para todos estarem responsáveis daquele exato momento e ter uma solução. Porque, se não, é problema da VLI, é problema do DENIT, para o MDT, não estou culpando ninguém, mas aí nós saímos com a solução diante de uma comissão reunido para o bem daquela situação no exato momento. eu agradeço a todos e peço desculpas que, às vezes, às vezes altero, mas, devido à situação, cada mandato muda a comissão e, às vezes, um não participou dessa situação. Então, a melhor ideia, reúne todos para nós termos uma solução imediata de dois probleminhas tão simples que, para mim, não tem nada a ver, que, às vezes, no exato momento, resolve a solução. Obrigado, presidente. A palavra está aberta? Não, está aberta, não. Está não, estou no comando aqui ainda. Vereador, estou terminando. Então, vereador, eu acho que é problema de todos. Então, todos têm que ser responsabilizados e eu tenho certeza que todo mundo vai estar se prontificando a resolver esses problemas, porque, do jeito que está, não pode ficar. Então, obrigado. Bem, Ana, obrigado. Muito bem, nós vamos passar a palavra agora para a solução total com o doutor Aurélio Ferreira Braga, coordenador de exploração da infraestrutura ferroviária da Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT resolve. Agora é a hora. Boa tarde. Bom, eu acho que o primeiro tem que falar que não sou eu que vou resolver. Mais próximo aí do microfone. Ok? Ok. Eu sou coordenador de fiscalização, que atende a essa região. Somos quatro coordenações no Brasil inteiro. acho que cabe falar que eu cuido de 10.600 quilômetros de ferrovia, da Bahia a São Paulo, do Espírito Santo ao Tocantins. Então, a gente lida com centenas e centenas de municípios. E essa questão de Oliveira, a gente é muito sensível à questão da interferência da ferrovia com os municípios. e a gente tem tentado, dentro do nosso esforço, melhorar essa relação. Em alguns municípios, a gente está implantando uma coisa que a gente chama de plano de ação em áreas de risco, que é para justamente mitigar os impactos da ferrovia. Agora, em relação ao caso específico de vocês, de Oliveira, eu queria falar de algumas coisas, alguns conceitos, antes da gente tentar pensar em uma solução. todo mundo aqui está defendendo o interesse, seja do município, seja do Estado. A NTT tem esse papel de defender o interesse que é da União, que é o interesse de todos, do Brasil inteiro, de todos os cidadãos. E essa ferrovia de Oliveira, ela é um investimento do Brasil inteiro. Ela tem uma função de gerar riqueza para toda a nação, não apenas para Minas, não apenas para Oliveira. Então, a NTT, ela tem essa preocupação legal, de acompanhar a prestação do serviço público ferroviário. E o fato dela estar nessas condições, de forma alguma, é uma coisa que interessa à agência. A agência quer que tenha transporte, a agência quer que rode o transporte de carga por definição, porque a gente regula o transporte de carga, mas não é contra, quer o transporte passageiro, quer todo o transporte ferroviário. Aí, falando um pouco sobre essa questão das soluções. A agência, e eu sou a parte técnica, eu fico olhando os contratos de concessão, os contratos de arrendamento, as normas ferroviárias, pela área técnica, a agência nunca avaliza a criação de passagens em nível. Cada passagem em nível é um impedimento ao transporte ferroviário, é um ponto de conflito, é um ponto de insegurança, é um ponto de abarroamento, é um ponto de acidentes, escolhendo o fato de que tem um tráfego pequeno lá em Oliveira, a agência, ela não costuma e não incentiva, e a parte técnica realmente não quer que existam mais PNs na ferrovia. Cada PN a mais dificulta o transporte eficiente, o serviço eficiente do transporte ferroviário. Desculpa se eu estou indo contra as expectativas de vocês, mas lembrando que não sou eu que decido, eu sou da área técnica, é uma posição técnica. Se vierem perguntar bem, Aurélio, você quer uma PN lá, você acha legal uma PN em Oliveira? Eu vou falar que não, principalmente em uma passagem em nível no pátio ferroviário, que é um local que tem manobras, que tem uma operação ferroviária. Hoje, a gente enfrenta muitas mortes nas ferrovias, muitos acidentes, e muitos deles em PNs, em passagens em nível. Estou falando no Brasil inteiro, não no caso específico. Mas eu sou sensível ao problema, eu vejo que a Oliveira investiu, que ela criou áreas industriais, ela quer crescer, só que a culpa, assim, é uma discussão, a culpa não era a ferrovia, a ferrovia estava lá. Então, assim, só uma opinião, tá? Então, o fato é o seguinte, a gente tem que lidar e gerir esse problema, não estou falando isso, estou falando assim, a gente tem que gerir esse problema. O pouco que eu vi, eu vi que existem alternativas que exigem algum investimento. E aí vem a questão da concessionária, aonde que ela vai investir, aonde ela não vai investir. Aí vem os efeitos dos contratos de concessão que foram feitos e, sem questionar se eles são bons ou ruins, eles dão algumas obrigações que a concessionária tem que fazer e outras que ela não tem que fazer. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, que a gente também, como o DENIT, quer que tenha uma solução, quer ajudar de alguma forma, a gente está disposto e aberto a pensar em soluções. Agora, na parte da especificidade da técnica, para nós, a PN não é uma boa solução, inclusive pelo próprio porte do que se pretende fazer, com circuitos industriais, com novas áreas de crescimento da cidade, ela merece uma solução melhor, uma solução mais definitiva. E as melhorias das passagens inferiores ou uma passagem superior, em termos técnicos, é uma solução do porte de que a Oliveira precisa para o projeto de crescimento dela. Uma PN sendo colocada ali vai se perpetuar daqui a um tempo, se a gente conseguir reativar o transporte ferroviário, vai virar um ponto de acidentes, e, no final, vai evoluir para a solução que foi colocada ali, que é tirar a ferrovia de dentro de Oliveira, e talvez se perca um importante modal ferroviário que poderia ajudar o desenvolvimento econômico. Então, resumindo, a agência se preocupa com o serviço do transporte, ela quer que ele seja feito da melhor forma possível e não quer que ocorram os acidentes. hoje a gente luta para que as PNs sejam, vamos dizer, se pudesse, a gente erradicaria todas elas por passagens inferiores, por viadutos, justamente para evitar o conflito da cidade com a ferrovia. doutora Aurélio, só uma questão que eu gostaria de colocar. Não falou nada. Eu gostaria que a gente mantivesse o nível de respeito com as pessoas convidadas. A doutora Aurélio é um servidor federal, deslocou a essa Assembleia Legislativa, então, eu gostaria que a gente mantivesse o bom nível da nossa reunião. doutora Aurélio, até para a gente entender, de alguma forma o senhor nos representa, a todos nós aqui, o senhor é o regulador dessa concessão. Essa, para um social-democrata como eu, isso é uma coisa fundamental. a gente sempre tem uma expectativa, eu falei isso já com o doutor Mário Rodrigues, quando ele me disse que ia fazer o que o governo federal quer. Eu falei, doutor Mário, o senhor não representa o governo federal, o senhor me representa, representa a população do meu estado, o senhor não pode fazer o que um governo quer, o senhor tem que fazer o que a população quer. Nós aceitamos uma concessionária, mas aceitamos com a condição de termos uma agência reguladora, que regularia, que fiscalizaria, diante do que o senhor viu. Nós temos as linhas abandonadas, nós temos a estrutura construída pelo Estado, com o dinheiro do Estado, e que uma concessionária hoje toma conta, abandonada. Nós temos mato, nós temos ferragens expostas nas passagens inferiores, pontes estão na situação terrível, nós falamos de passagem de nível aqui, nós temos uma passagem de nível no Canadá, sinalizada, a passagem sob a linha, ela é desastrosa, primeiro, ela é antiga demais, e depois ela tem ferragens expostas. O senhor está falando para nós do risco da passagem de nível... doutor Aurélio, tudo tem risco em Oliveira, doutor Aurélio, o que a gente aguarda do senhor? É realmente a ação do DENIT também, a ação, junto à empresa, ainda bem, doutor Flávio, está aqui, está também a Cássia, Cássia veio também, da VLI, qual que é a expectativa nossa? Está muito ruim, uma agência reguladora não pode aceitar, isso é um patrimônio nosso, patrimônio da prefeita, do vice-prefeito, da Câmara, da população que veio lá, eles correm risco, e o senhor é nosso representante, a sua agência representa a população de Oliveira, está muito ruim, doutor Aurélio, o mato tomou conta, a linha está quase coberta, isso é um patrimônio, ainda mais para Minas Gerais, a linha é muito importante para nós, ao mesmo tempo que eu me recuso a aceitar que a gente vai tirar a linha do centro de uma cidade, como aconteceu historicamente no Brasil, arrancar a linha, ou gente ligar aqui para mim, deputado Sávio, e pedir, o senhor pode arrumar uns trilhos para eu fazer mataburro? Não, não faz mataburro com trilho, nós precisamos dos trilhos para o desenvolvimento, o secretário falou aqui, ele quer a linha, ele quer tirar a produção lá do distrito industrial, a linha é o melhor lugar, a VLI, eu vou até pedir a VLI, vamos fazer um requerimento, solicitar os meus professores aqui presentes, o professor Humberto está aqui agora, perguntar a VLI, como é que é a captação de carga em Oliveira e na região? a linha sai de lá, mas por que a VLI não transporta carga de Oliveira? Não transporta carga lá, como é que se chama as empresas? Os nomes difíceis, gente? Marluvas, Cromer, até perguntei aqui, o deputado Sávio, o que a Cromer produz, e aqui é chicote, será que a Fiat não compra, não? A linha dele passa do lado da Fiat, o que é? dois quilômetros? Dois quilômetros da Fiat, chega ali, não precisa nem entrar na 381, vem pela linha da VLI, te provoquei muito, você vai invadir o campo. O senhor me deu uma parte, nobre deputado, depois eu não falo. Vai falar, vai falar depois, vai falar com o tempo, depois não, deputado Gustavo Mitri. Pois é, nós temos um requerimento para votar, o deputado Gustavo Mitri é membro também da Comissão de Turismo e a comissão não abre sem a presença dele. Nós temos algum requerimento, professor Humberto, para votar? Aproveitar o quórum antes que o turismo nos roube aqui o nosso vice-presidente. Muito bem, nós estamos solicitando pedido de providência para retirada de vagões e outros materiais abandonados no município de Oliveira. Isso é outra coisa que eu esqueci, o secretário de saúde falou aqui. Isso é foco de dengue. Lá no interior a gente fala Chico Cunha, mas não é Chico Gunha. é foco disso tudo, é inaceitável. O regulador, doutor Aurélio... Poderia... Doutor Aurélio... Deixa eu bater no chumbo um pouquinho, espera aí, na NTT. Espera aí, depois você vai falar, doutor Aurélio. Sabe o que é? O senhor é nosso regulador, doutor Aurélio, então nós temos que cobrar muito de senhor. Trata o doutor Aurélio com carinho, senão ele não volta, não. Não, vai voltar, ele é nosso representante. A gente tem orgulho das nossas agências de regulação e a gente quer que elas funcionem, queremos dar apoio para a regulação, porque se ele tiver apoio, ele vai cuidar daquilo lá para nós. Então, doutor Aurélio, nós estamos falando aqui, retirar de vagões, tem vagões lá. Denit, doutora Ana, doutor, nosso chefe lá da Superintendência Regional de Oliveira, nós não podemos aceitar. Vagões, eu votei, o Sá votou, o Gustavo Mito votou, é patrimônio dos mineiros, porque dentro daquele vagão pode transportar carga, aquele vagão que está abandonado lá pode transportar carga, desenvolvimento econômico e geração de emprego em Oliveira. Nós queremos que você regule isso, pedido de prudência para retirar de vagões e outros materiais abandonados no município de Oliveira, bem como a limpeza, capina, manutenção permanente da faixa de domínio do trecho ferroviário que corta o município. E queria aqui, professor Humberto, que a gente falasse também da situação das pontes, dos túneis, passagem inferior, tudo com... Está aqui? Eu queria que colocasse aqui mais também a... E os deputados todos vão assinar que a gente colocasse também manutenção, porque daqui a pouco nós temos um acidente lá se... Não está movimentando, não é, Flávio? Nenhum trem lá, está desativado, não está movimentando. É operacional, mas não está movimentando. Presidente. Mas, se algum momento movimentar, nós temos risco de acidentes lá. Presidente. Então, esse é um requerimento... Só um momento que eu estou... Só para incluir aí, eu queria só uma sugestão. Primeiro, você está de parabéns pela chamada, porque realmente é importante. A gente entende que ele não quer mais PN, que é o passagem de nível, mas a gente só... Não quer mais passagem de nível, nós só queremos que as passagens de nível atuais sejam atualizadas para o nível da cidade de hoje. Ela é para carro de boi. E talvez isso aí é a solução. Você está falando das passagens de nível. Eu não sei os nomes técnicos, mas, já que o presidente está nos atendendo... Vamos ajudar os requerimentos, porque, senão, a Comissão de Turismo não abre, e, deputado, Gustavo Mito tem que se deslocar para lá. Também pedido de providência para a instalação de passagem de nível para atendimento aos bairros Oscar de Fari e para a ligação do bairro das Graças ao bairro Segredo, do município de Oliveira. Estão certos, não é, prefeito? Os nomes estão corretos. Eu queria dizer também para o doutor Aurélio, doutor Aurélio, quem sabe um dia nós vamos ter, quem sabe, a velha ir rapidamente, o Flávio, a Cassi, eles consigam captar cargas lá para transportar. Por enquanto, não tem. O trem é operacional, mas não está passando o trem. enquanto isso, é impossível a gente deixar o senhor nosso representante. Tem uma população que o senhor representa que está ilhada, está lá do outro lado da linha e não passa, o ônibus escolar não chega, as crianças que vão para a escola têm dificuldade, o atendimento é difícil daquela população. Então, enquanto nós não temos essa superestrutura, uma passagem com um viaduto grande e tal, que a gente sonha com ele, nós queremos que o senhor autorize a passagem de nível. Isso é constitucional, doutor Aurélio. O senhor nos representa, a Constituição é muito clara, é um direito de ir e vir. Não é possível a gente conviver com a situação de Oliveira. Eles não conseguem passar debaixo daquelas passagens e passagens com risco. Tem que recuperar aquelas ferragens expostas. Nós não podemos sair daqui sem uma palavra sua de que o senhor vai autorizar a passagem de nível por enquanto. O senhor pode até colocar no despacho do senhor, naqueles ao lá, ao autorizo e tal, a passagem de nível, até que nós tenhamos o transporte de cargas, operacional na linha, hoje não está. O transporte de passageiros, o transporte de turismo, o trem misto, a gente sonha com tudo isso. Mas, nesse momento, não tem. E nós precisamos dar segurança para essa população. Nós vamos aqui, o deputado Sávio, ele fica assim, quietinho, mas é bravo. O deputado Gustavo Mito também, tem um sangue libanês, eles ficam bravos. E a gente vai buscar, porque eu represento esse povo, eles representam também. Aqui nós estamos na Assembleia de Minas, no Parlamento. E o senhor representa também. O senhor é agência reguladora, que defende a população. Não é possível o senhor permitir uma população ilhada. Fica lá do outro lado. As pessoas o senhor representam como regulador do transporte ferroviário. O senhor sabe que não tem operação na linha hoje. Ela é operacional. Quando tiver, vamos discutir a segurança. Mas, por enquanto, não tem, e o povo está do outro lado da linha. Então, são estes os requerimentos. Os deputados que assinaram esse requerimento estão de acordo, estão em votação, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados, então, com o voto e a assinatura do deputado Gustavo Mitre e do deputado Sávio Souza Cruz. Nós vamos, agora, dar a palavra ao doutor Aurélio, depois dessa solicitação da Assembleia. Doutor Gustavo Mitre. Eu só queria me desculpar que nós temos uma outra comissão agora e nós temos alguns requerimentos para aprovar. Se a comissão terminar um pouco mais cedo, eu retorno, presidente. Muito bem, muito bem. E que tenha uma boa reunião. Obrigado. Doutor Aurélio, por favor, desculpe aí a provocação, mas é com carinho, nós temos muita expectativa das agências reguladoras. Às vezes é difícil falar com o Flávio, com a Cássia, e a agência reguladora, é claro que é uma brincadeira, o Flávio está sempre conosco aqui, a Cássia, acho que eu não tinha visto, ainda não. Ela é de Oliveira, atende a região de Oliveira, que bom que você está aqui, então. Por favor, doutor Aurélio. Não, eu acho que eu tenho que... Primeiro, eu queria responder a primeira provocação. Enquanto fiscal, e eu sou fiscal de contratos, a gente sempre se esforça muito para tentar, vamos dizer, conter, levar as concessionárias, e não é só a Veli, a própria MRS, a própria Vitória Minas, para um caminho de melhoria das condições de manutenção da via. E a gente usa as ferramentas que a gente tem disponíveis, que estão em contratos. São as autuações, as notificações. Agora, o nosso escopo, ele é de, vamos dizer, de atuação reduzida. A gente só consegue usar esses instrumentos. Quando entra na parte de políticas públicas, foge o escopo da atuação da fiscalização. E aí eu volto para a segunda parte da pergunta, que é a questão de autorização. Eu não sei, eu, infelizmente, eu não tenho essa atribuição de poder autorizar ou não uma passagem de nível. Isso é uma outra gerência dentro da NTT. É uma gerência lá de análise de projetos. O que eu me comprometo é de levar o pleito de vocês para eles. E aí, sim, mesmo tem que ser feito. Eles é que vão poder ponderar essas outras questões. Agora, não está dentro das minhas atribuições tomar, nem assinar, nem me comprometer nesse ínterim. Eu que me comprometo em outras coisas, de buscar junto à concessionária laudos das obras de arte para saber em que situação elas estão. A gente já tem um cronograma deles de roçada, de capina, que a gente acompanha. Da gente buscar um plano com eles para tirar esse material rodante que está lá. Isso está dentro do meu escopo. Mas autorizar a PN infelizmente não é comum. Desculpe. Doutor Aurélio, nós, como homens e mulheres de bem, vamos buscar a justiça. Não é possível mais suportarmos essa situação da população. Nós não vamos esperar o senhor buscar essa pessoa da outra diretoria, da NTT, para responder à população. Peço, inclusive, com a liderança do deputado Sávio, vamos... É claro que vamos ouvir o Flávio primeiro, nós vamos dar essa chance para a VLI, mas as medidas que nós vamos tomar é com o procurador da Assembleia Legislativa para que ele imediatamente provoque o procurador federal em Minas Gerais. Nós não suportamos mais a situação da população de Oliveira, desses bairros. Mas é claro que a gente aguarda da VLI, e ela tem toda a condição, Flávio, por favor, de tratar isso imediatamente, para que a gente não precise, nós queremos acertar essas coisas, mas nós não vamos mais permitir que a população... Isso é um papel da Assembleia. O deputado Sávio, com a firmeza dele, não vai aceitar que um presidente de comissão da Assembleia mande para a volta a prefeita com a Câmara Municipal de Oliveira sem uma solução para a população que veio aqui e está do outro lado. Não tem jeito. Então, eu queria fazer um apelo à VLI para acertar essa coisa. Não está operando. É perfeitamente possível acessar os outros bairros. Não vou defender aqui que seja no pátio. No pátio, a legislação estadual não permite. O pátio é um patrimônio e que traria uma situação futura na volta, onde nós teríamos movimentação de locomotivas e tal, de risco total. Mas, em um outro lugar, e aí a Cássia pode ajudar, conhecendo a região, em outro local, a gente entende que é perfeitamente possível, nesse momento, abrir uma condição para a população utilizar. Você tem a palavra, deixa eu dar aqui toda a nominata, doutor Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de relações institucionais da VLI Logística, representando Ernesto Pousado, diretor-presidente da Logística VLI. Ele está acompanhado da Cássia Paula Campos Costa, relações institucionais da VLI Logística. Por favor, Flávio. Boa tarde a todos. Na pessoa do presidente da comissão, deputado estadual, João Leite, cumprimento os presentes. Muito bom voltar aqui na comissão mais uma vez. Muito bom voltar aqui e debater sobre Oliveira mais uma vez. Eu, enquanto concessionário de serviço público, tenho meus deveres. Estão aqui os órgãos que me regulam, que me fiscalizam, a quem eu devo responsabilidades e informações. Eu vou ler aqui só um resumo de um ofício. Esse ofício, ele foi para a prefeita Cristiane Lasmar, Cristine, desculpa, para o deputado estadual Gustavo Mitri, para o deputado estadual Sábio Souza Cruz e foi para a Câmara Municipal de Oliveira. É um breve resumo e a gente vai pontuando aqui as interfaces que foram mostradas. Esse ofício de 9 de setembro de 2019, a VLI, empresa que atua na área de logística integrada, com a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pela operação do corredor Minas-Rio, linha férrea de Arcos, Minas Gerais, até Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No contrato de arrendamento, não há viadutos rodoviários. Nós não temos ativos rodoviários. Consequentemente, a manutenção desses viadutos, pontes, etc., rodoviários, não é escopo do contrato da VLI, e sim do órgão responsável pela via. Exemplo, via municipal, obrigatoriedade do município, via estadual, obrigatoriedade do Estado, e, respectivamente, eu respondo por ativos ferroviários, pontes, rodoviárias, ou é do Estado, ou da União, ou do município. Cronograma de ações realizadas ou realizar pela VLI, que está aqui no documento, foi realizada no dia 30 de maio de 2019, a inspeção em cinco obras de artes especiais localizadas no perímetro urbano de Oliveira, indicando que nenhum destes ativos representa risco estrutural iminente, visto que estão sendo realizadas pela empresa medidas corretivas. Relatório de inspeção em obras de artes especiais conforme a NBR 94, 52, barra 2016, localizadas no município de Oliveira, corredor Minas Rio, conforme documento anexo DT 2831, de 2019. Então, foi feito um relatório técnico de todas essas obras de artes especiais que foram aqui mostradas, e eu gostaria que fossem contra-argumentados os dados desse relatório que a Prefeitura possui, que a Câmara Municipal possui, com outros documentos técnicos também. Se, caso haja alguma discrepância, que o documento técnico esteja incorreto, eu gostaria que profissionais da Prefeitura ou da Câmara Municipal nos contra-argumentassem tecnicamente também. Doutor Flávio, só dentro da leitura que o senhor fez, o senhor aí diz que o relatório com as medidas tomadas pela VLI, ele... Ele foi anexo a esse documento. Ok. Então, as obras aí de arte e tal, os viadutos, eles não têm nenhum problema. Não oferecem risco. Pois é, mas quais são as obras determinadas para que esse relatório... Quais as obras que a VLI fez para que esse relatório, então, dissesse que não tem risco? Foram feitas as obras? São feitas inspeções com profissionais técnicos que avaliam essas obras de arte especiais. Ok. Mas parece que as medidas deveriam ser tomadas para que elas estivessem liberadas. Quais as medidas? Não, o relatório... Leia de novo, por favor, então. A barragem da Vale também tinha um laudo. Não, eu acho que o assunto aqui está sendo trocado. Ele está com a palavra. Continua, por favor. Foi realizada no dia 30 de maio de 2019 a inspeção em cinco obras de artes especiais localizadas no perímetro urbano, indicando que nenhum destes ativos representa risco estrutural iminente, visto que são sendo realizadas pela empresa medidas corretivas, inspeções. A gente tem uma equipe de infraestrutura que passa por todas as obras de artes especiais. Recentemente, a prefeita falou aqui que a gente fez apenas pintura num viaduto. Só um minutinho. No início do ano, foi detectado que precisava de uma ação corretiva em cima da BR na 494. Foi feita uma intervenção nesse viaduto ferroviário que passa essa BR por baixo, a qual foi feito um investimento ali, e consta nesse relatório, salvo engano. E consta nesse relatório. Falando sobre outros aspectos, foi realizado também... Ainda nesse aspecto dessas obras. Nós vimos nos vídeos trazidos pela prefeita, pelo presidente da Câmara, o Ferrugem também, os vereadores mostraram aqui, que me chamou a atenção especialmente uma passagem inferior, que tem água, muita água que desce. Outra coisa que me chama a atenção também é a quantidade de vegetação, capim... Está aqui um documento, eu vou chegar até lá. Então, está bom. Por favor. O que eu posso me comprometer é fazer novamente uma inspeção, sendo que esse relatório é de maio de 2019, a gente pode fazer uma nova inspeção na virada do ano dezembro e janeiro. A gente pode verificar isso internamente e dar o retorno aos senhores. Foi realizada a limpeza da via, da limpeza de faixa de domínio no município no período de saneamento vegetal de fevereiro e junho. Junho e julho foi realizada uma roçada manual no perímetro urbano. Aqui indica que teria que ser sido feita em outubro, só que ela não foi feita. A gente vai programar isso para dezembro, janeiro. A gente teve um início de período chuvoso, a vegetação sobe. Eu faço questão que todos vão lá ver isso, o que ele está falando. Eu faço questão disso. A gente apresenta para a senhora. Conforme reunião realizada no dia 12 de 8, nos foi solicitado apoio na identificação de local na linha férrea para abertura de uma possível PN. Assim, foi feita uma inspeção na data sugerida do dia 13 de setembro. Confirma, prefeita? Foi feita essa inspeção? Foi. Você esteve presente, não é? Você foi lá, mas você estava com outras pessoas que não nos representam. Não, aí a gente não vai entrar nessa disputa. Foi feita uma inspeção, e, assim, eu, enquanto concessionário, eu, enquanto concessionário, eu sigo regras para poder aprovar qualquer tipo de intervenção na linha férrea, seja viaduto, seja passagem inferior, seja passagem travessias, qualquer tipo de obra na faixa de domínio, eu, enquanto concessionário, eu sigo normas do DNIT e sigo normas da agência. Eu não sou o proprietário da faixa de domínio. Mas vocês passam lá. Prefeito, vamos deixar ele terminar. Só tem uma coisa importante, acho que ficou aí, Flávio, e Cássia também. Parece que quem fez lá a inspeção foi recebida por autoridades também, alguns vereadores, mas não foi contactada a prefeita para estar na inspeção. O ofício está aqui, deputado. Pois não. Foi para a senhora prefeita Cristina Armasmar de Moura Rezende, Prefeitura Municipal de Oliveira, 9 de setembro de 2019, que foi comunicada a data sugerida do dia 13 de setembro de 2019. 13 de setembro de 2019. Que não foi marcada por nós. Mas foi... Foi por outras pessoas. Não, mas a inspeção técnica é do meu time técnico. Eles estiveram na cidade nesse dia e eu comuniquei à senhora, assim como comuniquei a Câmara Municipal. Mas a Prefeitura não reconhece esse recebimento desse serviço. Tem um protocolo aqui. Não, não reconhece. Nós não fomos lá. Nossa equipe técnica não foi lá com vocês. Está aqui protocolado. Nós estamos aqui com o secretário de infraestrutura. Débora, gabinete da prefeita. 10 de nove de 2019. Só a entrega desse papel. Vamos continuar ouvindo. Bom, enfim. Vamos continuar ouvindo. A gente segue o fluxo, a gente vai no local, protocolo e recebe. Então foi feito isso aqui. Sobre abertura de passagem de nível, como foi dito aqui, a gente segue normas enquanto concessionário. A gente segue a NBR... O Aurélio disse muito bem aqui. Isso. Essa NBR, ela cita os casos onde é permitido abrir passagem de nível. Uma das solicitações é que se abra uma passagem de nível no pátio e depois faz uma rua, uma rua vicinal, ou uma avenida ao lado da faixa de domínio, em paralelismo ao pátio. Isso é proibido. Eu não posso aprovar isso. Mesmo que eu aprovar, vai chegar na agência e eles vão reprovar. Seja na área do Aurélio ou na área de análise técnica. E na outra passagem de nível em que eles requerem, existe uma passagem inferior ou superior, inferior, muito próxima a esse pleito, que também me restringe poder aprovar essa passagem de nível. Então, eu sigo essas normas técnicas enquanto concessionário do órgão, dos órgãos que me regulam. Sobre a questão dos vagões, nós retiramos, no início do ano, os 36 vagões de responsabilidade da FCA, da VLI. Hoje, restam lá, salvo engano, 20 vagões. Peço que o DENIT confira. Eu creio que são bativos do DENIT. Os que são da VLI, eram da VLI, não estão lá mais, foram retirados. Sobre a apresentação que foi mostrada pelo vereador, eu quero levar essa apresentação, vou levar internamente para a empresa, para os responsáveis pela linha de manutenção, e vou tomar uma providência amanhã sobre isso. Mas o que a gente gostaria de falar é isso. Falando um pouco sobre a VLI. Só uma pergunta antes. Houve um entendimento, tanto você quanto a Cássia, com o município, mostrando a dificuldade nesses locais solicitados para passar de nível e mostrando tecnicamente que outro local seria possível. Houve esse entendimento, essa conversa com a prefeita, com o secretário de infraestrutura, que está até presente, não é? Está. Secretário de infraestrutura. E morador da região. Secretário de infraestrutura vai apanhar, porque ele não chega em casa, não é? Mas, Flávio, houve um entendimento, Cássia, para mostrar um local que seria possível esse acesso para os bairros? Nesse dia da inspeção, nós comunicamos à Prefeitura e à Câmara Municipal e realizamos a inspeção. Se quiser fazer outra inspeção, a gente mostra novamente, não tem problema. Agora, a gente tem que seguir a regra que eu sou regulado e fiscalizado. Linha singela, onde não tem uma PI, uma passagem superior, inferior, muito próxima, e onde não seja pátio, tem que seguir a norma dessa NBR, em que eu tenho que seguir todas as premissas. Mas a passagem inferior existente lá da linha, ela é incompatível com a passagem de ônibus, de caminhões. Mas não é responsabilidade de nós, concessionários ferroviários. Aí eu acho que o município tem que pensar em um plano de mobilidade urbana para que isso seja alargado. Presidente... Mas nós não podemos... Não é por aí que funciona. Não é assim que funciona. Prefeito, a palavra está comigo. Deixa que eu brigo agora, prefeito. Então, está bom. Flávio, tudo bem, não é responsabilidade sua, mas é claro que eles perderam o acesso. Qual é a solicitação que nós estamos fazendo? Que busque, junto com a prefeitura, com o secretário de infraestrutura, que busque, junto com eles, um local que atendesse. O que não pode continuar acontecendo é que as pessoas não sejam cerceadas no direito de ir e vir. Eu quero muito a ferrovia, eu brigo para não tirar a ferrovia, mas eu brigo também para que as pessoas tenham acesso ao outro lado. Elas não podem ser cerceadas nesse direito dela. Então, qual é o apelo que eu estou fazendo? É de que, tecnicamente, vocês busquem um outro local que atenda essa população. Estamos abertos. Pronto, então. Eu queria, inclusive, que depois conversasse aqui com a Câmara, não sei se você, agora, mas até para que a gente evite, porque o que se apresenta nesse momento é que nós temos que buscar uma cautelar, uma coisa imediata para atender a Constituição e dar acesso para a população. Então, eu queria pedir que houvesse, por parte da VLI, um entendimento imediato, que a gente saia daqui após essa audiência em conversa com os líderes de Oliveira, com a prefeita, com o vice-prefeito, com a Câmara, com o secretário de Infraestrutura, um entendimento para o acesso dessa população do outro lado. O pátio, eu concordo plenamente com a VLI, e com o DENIT, com a NTT, nós não vamos mexer no pátio. De forma alguma. Não vamos. Mas onde é que nós podemos? Tem um local ali que pode e você não está. Nós esperamos que, proximamente, você esteja captando carga lá. e eu queria que você respondesse sobre isso também. Há um planejamento de captação de carga? Há um destino para essa carga que pode ser coletada? Estamos abertos a escutar a demanda do município. Mas nós estamos aqui trazendo a demanda. Demanda de carga. Eu digo demanda de carga. Demanda para desenvolvimento. Isso. Se tiver um grupo, um pool de empresários, de empresas que queiram se instalar em Oliveira, da região, já estão instaladas. Nos apresente, prefeito. A gente, então, marca uma reunião para pensar em fomento. É só a senhora nos acionar. Como é que chama aquele planejamento que vocês fazem? Aquele de busca de cargas? Você tem um planejamento de médio, de curto, médio e longo prazo. Isso nós estamos querendo. Nós temos equipe de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se tiver demanda... Tem demanda de carga em Oliveira? Tem demanda. Volume. Volume. Claro, e da região. Estamos abertos em ouvir. Pronto. Estamos abertos em ouvir. Deixa eu só... Só um pouquinho, Ferruz. Só um pouquinho. Deixa eu... Essa... Então, nós temos algumas agendas com Oliveira. Não é? Eu e você. Primeiro, nós vamos... Nós... Eu espero que você acerte para eu atravessar para o outro lado lá. Eu quero ir lá atravessar para o outro lado. Os deputados aqui querem atravessar para o outro lado. O deputado Paulo Abiarco vai querer atravessar para o outro lado. Então, nós vamos lá atravessar para o outro lado. E a outra coisa é fazer uma reunião suas mesmo lá com o secretário de desenvolvimento econômico da cidade, com a Câmara, com a prefeita. Distrito Industrial. Distrito Prefeito. Com o pessoal do Distrito Industrial. Fazer uma grande reunião lá. Qual é a capacidade de carga aqui? O que eu ouvi outro dia? O Porto de Açú está fazendo um planejamento de estimular cargas. Eles estão querendo ligar Vitória. Eu não sei por quê. Se você quer ligar Vitória com o Rio de Janeiro, eu falei, liga Belo Horizonte com o Porto de Açú. É muito melhor. Eles querem ligar e estão estimulando, querendo saber onde estão as cargas. Estão fazendo um trabalho. Quem está fazendo é o Porto de Açú. E a gente queria que a VLI se interessasse também em direcionar as cargas da região de Oliveira. Não apenas de Oliveira, mas da região como um todo. Por favor. Tendo demanda, viabilidade, a gente tem que ouvir. Eu queria uma conversa com a Prefeitura e a Câmara. Ele que permite a palavra. Eu estou chefiando aqui. Eu estou com a chefia aqui, Ferruz. Calma que você vai corroendo tudo. Marque essa reunião, por favor. E, por favor, nós podemos sair com esse acordo aqui de discutir onde é que pode ter a passagem de nível, onde é permitido tecnicamente. E vocês abririam a passagem. Nós não precisamos de ingressar na Justiça, porque a Assembleia vai fazer isso porque nós temos que garantir a construção do Estado de Minas Gerais. Eu, enquanto concessionário, já vou repetir, eu sigo normas técnicas e eu, a gente tem que ver aonde dá para ser feito. Isso. Eu, enquanto concessionário, não posso dizer vamos abrir aqui, eu tenho que seguir as normas. Se tiver viabilidade em um outro ponto, a gente vai ver, vamos ver de novamente. Vamos novamente fazer a inspeção. Como a gente sugeriu para... Ache um ponto, Cássia. Nem que seja por... Não. A gente vai seguir a norma... A gente vai seguir a norma aonde nos rege. E vamos dar a devolutiva. É impossível no Estado não se obedecer à Constituição do Estado. Eles têm o direito de passar. Vocês têm que buscar um lugar para eles passarem. Não tem jeito. Você tem um microfone próximo de você. Eu queria que você dissesse o nome completo. Boa tarde. Meu nome é Alex Vilello. Sou secretário de Desenvolvimento Econômico. Pronto. Aí é o homem da reunião para saber das cargas da região. É ele, Alex. Pois não, Alex. Já que a gente está nessa pauta de propor alternativas com relação a esse direito de ir e vir, só uma pequena sugestão. No pleito do vereador referente à passagem de nível no pátio de manobras lá, o que acontece? Nós temos que lembrar também que a passagem de nível não é a única alternativa existente para a travessia de pedestre de um lado para o outro. Então, nesse ponto específico, eu gostaria de ressaltar que poderíamos adotar uma possibilidade de implantar uma passarela por cima da ferrovia, por cima do pátio, inclusive até o desnível entre o bairro das Graças, que é o bairro onde o vereador mora, até o nível da via inferior, é muito grande. E, com a própria passarela, você conseguiria automaticamente propor uma melhor qualidade para a travessia dos pedestres ali. Mas não é só pedestre. Não, mas ali não tem travessia, ali já não passa carro. Não dá para passar? Ué, com aquele desnível todo ali, não passa carro, não. Ali, no bairro das Graças. Presidente, porque, no amor de Deus... Não, só um momento, só um momento. Está com o Alex. Vocês estão tomando a palavra do Alex. Isso é uma proposta que pode ser aprimorada, obviamente. Mas, assim, para conseguir proporcionar para os pedestres, eu acho que a passarela seria uma alternativa viável. Aí, claro que a equipe técnica da VLI vai ter que analisar em cima da norma técnica, se é permitido, se não é. Mas é uma alternativa. E, pelo menos, você atende os pedestres. Agora, se a proposta é criar uma saída também para os veículos, aí tudo bem, a gente pode tentar buscar uma nova alternativa. Estou aqui tentando agregar ao debate, tentando encontrar uma saída. Obrigado, Alex. A proposta do Alex é o seguinte, em relação... E aí vocês vão ter que discutir isso. Em relação ao pedestre, aí nós temos que analisar se é possível fazer uma passarela sobre o pátio. Em relação aos veículos, continuo ainda tentando buscar um local para uma passagem de nível, doutora Cássia. A senhora resolva lá onde só tem uma passagem de nível para atender, porque, senão, nós vamos estar... Bom, nós temos uma legislação estadual que não permite a retirada dos trilhos. Ele falou que não está em jeito. Não é? Nós temos uma legislação que não permite. Mas temos a Constituição que está acima das legislações que determina que a pessoa tem direito de ir para o outro lado da linha. Podemos alargar os túneis. Então, senhor presidente, então, essa questão. Vamos ouvir a palavra do secretário de Infraestrutura. Como é o seu nome completo? Antônio. Antônio, uma Antoninha. Eu quero gostar de... Não, o nome completo. Antônio Raimundo de Andrade. Antônio... Raimundo de Andrade. Raimundo de Andrade. Por favor, bem próximo ao microfone. Direciona mais o microfone, por favor, secretário. Isso. Obrigado. Vamos te ouvir. Eu gostaria de falar em nome, primeiramente, do meu bairro, que eu sou morador residente lá há 50 anos. Com isso, toda a nossa história do nosso bairro. Não sou contra nada. Estou conversando com um colega ali. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. A única passagem de nível que nós temos é esse local que nós estamos pedindo, próximo ao pátio da rede ferroviária. Pode, sim, fazer uma passagem inferior que liga o bairro segredo com a rua Coronel Xavier. É uma obra cara, mas, sim, é possível porque o terreno, a geografia permite. Para que essa obra fique menos onerosa, tanto para o Estado, para o município, para quem seja direcionado o recurso, é este local. E quero relatar aqui que não foi dito pelo nosso morador do bairro, do nosso colega vereador, lá em Oliveira, que, infelizmente, nessa região, nós já tivemos duas mortes fatais. Porque, infelizmente, por nós não terem outro acesso, nós, moradores, passamos pela escada, posso mostrar? Está mostrando o colega aqui. É o único acesso que nós temos que nós passamos, próximo à Capela, se vocês forem lá em Oliveira, na rua Mundo Senhor Leão. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, eu moro lá, conheço bem toda a região, conheço todo o tráfego que ali existe, não afeta nada, e não corre risco nenhum para ambas as partes, desde que se faça um projeto e se faça uma sinalização adequada. Porque, em grandes centros também, em grandes capitais, tem travessia de rede e tem a forma correta de sinalização. Então, por que não lá? Porque nós não temos passagem de veículo. Como diz o vice-prefeito, você foi mais razoável, você foi até bonzinho com relação ao carro de boi. Infelizmente, há 40 anos atrás, quando a rede passou, a ponte de tri passou na nossa região, o que acontece? Ali era um local de fazenda, era fazendeiro que cuidava daquela região. Então, foi passagem para animais. Não estou aqui, Bajulã, não. Foram para animais. Então, a cidade cresceu. O nosso bairro foi crescendo. Quero relatar aqui que, em 82, para nós passarmos uma rede de esgoto, uma travessia de esgoto, foi um sacrifício, porque o nosso bairro não tinha estrutura nenhuma. Então, o que acontece? Graças a Deus, nós conseguimos, através de esforços, passar uma passagem. Agora, você vê o tanto de prejuízo que nós, moradores da nossa região, estamos passando. Não é só a sujeira lá, não. Essa sujeira está trazendo um problema. O secretário já mencionou aqui. Lá, cobra, ratos, barata, tudo isso afeta a nossa região lá de cima. Secretário, só uma pergunta. Foi permitido uma passagem de nível na linha, numa localização lá. Não é no nosso bairro. Foi no Maria Amélia. No Maria Amélia. Inclusive, foi eu que fiz, porque eu sou funcionário público. Inclusive, foi eu que tive o prazer de fazer essa obra lá. E, secretário, o restante da linha onde é o seu bairro, a topografia não permite uma passagem de nível? É isso? Só existe nesse local onde foi solicitado, na rua Mons. Barreto. Caso queira fazer uma outra, teria que ser a nível inferior, subterrâneo, com tubulão, como fez na Miguel Rezende, para que aí haja... Aí fica perfeito. É o sonho nosso. Essa seria a obra mais viável, melhor para a nossa região. Tem projeto para essa obra? Não posso afirmar o senhor, com certeza. Tem valores? Não. Poderiam ser feitos esses valores, para o técnico, para o engenheiro competente, para poder fazer. Mas isso é um sonho. Pode que, no futuro, possa ser realidade. Mas, no momento, não vejo da minha parte, porque, repito, moro lá mais de 50 anos, meus filhos e minhas netas estão sendo criados lá, e essa passagem, qualquer uma pessoa que for lá, que conheça a região, vê que onde está sendo solicitado não traz nenhum prejuízo para qualquer concessionário que esteja administrando essa região. Muito bem. E agradeço a oportunidade. E, como diz o ditado, repito, infelizmente, é preciso que haja uma solução. São aproximadamente mais de 3, 4 mil moradores que estão sendo prejudicados. E não temos acesso para ônibus, somente carro pequeno. E, com relação à estrutura, o nome do senhor ali... Doutor Flávio. Doutor Flávio. As estruturas dos dois viadutos que são feitos na nossa região, não quero, assim, só para o melhor juízo, elas estão com a ferragem exposta. A ferragem está um pouco danificada. Lá, nesse local... Pouco, não. Você está sendo modesto. Não, estou sendo... Porque existe uma espessura de 40, 50, 60, até 70 centímetros de diâmetro que pode ser feita uma concretagem com a ferragem. Então, o que acontece? Mas, talvez, agora não corra risco. Daqui a um ano, dois anos. Mas, daqui a três, quatro anos, pode que venha a correr antes que aconteça esse problema. Obrigado, secretário. Já tem a palavra o vereador Prico. Prico? Perfeitamente. Presidente, boa tarde. Cumprimento o senhor, cumprimento o meu deputado e líder, nosso majoritário lá na cidade de Oliveira, deputado Sávio Souza Cruz, prefeita Cristine, vice-prefeito Xicre, procurador doutor Daniel, todos presentes aqui. Cumprimento e saldo a todos, já foram mencionados aqui, eu não vou citar mais, mas cumprimento a todos. Sr. Presidente, somos representantes, e essa casa também é representante do povo, do povo mineiro, e, principalmente, nós estamos aqui em defesa do povo Oliveira. Estamos ali com os moradores, Sr. Presidente, que ouviu atentamente as autoridades aqui, e não trazendo aqui uma fala para intrigas e brigas, jogando um para o outro, mas nós vimos aqui que, mediante o requerimento de V. Exª, colocou em votação aí, a gente espera o resultado desse requerimento, Sr. Presidente, mas a gente viu aqui que o problema de Oliveira não teve definição aqui ainda, Sr. Presidente. Isso aí é a população de Oliveira que está nos acompanhando aqui, e nós, como representantes do povo, numa audiência pública aqui na Assembleia, Casa do Povo também, povo mineiro, a gente viu, Sr. Presidente, que não se tomou nenhuma definição pelas autoridades competentes. Falo em defesa da prefeita, porque a linha férrea corta a cidade toda, e uma linha totalmente invadida por mato, por todo o tipo que o senhor imaginar, de bichos personhentos, de tudo, e só cai no Executivo Municipal a responsabilidade que não é dela. E o povo que está nos acompanhando aqui hoje possa entender isso, prefeita, que V. Exª traz o problema a quem é de direito resolver. Presidente, é uma situação muito difícil, Oliveira, porque a gente não se fala somente dos vagões, mas a gente tem que falar dos estudantes, de várias moças que, em altas horas da noite, têm que atravessar essa linha ferra para voltar para casa, presidente. Então, o senhor imagina uma filha, eu tenho filho, imagina um filho de cada cidadão oliverense tendo que atravessar uma linha ferra no meio do mato, uma linha que não dá acesso mínimo, a condição mínima de moradores do município. Agora, também vamos falar da geração de emprego. O senhor falou que são nomes difíceis. Essa Cromber, ela emprega mil e tantos funcionários em Oliveira, e é uma multinacional. E a Marluvas... Você achou o nome fácil, Prico? Achei. Cromber? Eu já sou acostumado... Você está acostumado. Para mim foi difícil, a princípio. É uma das maiores geradoras de emprego do município, a gente já tem ela em mente. E também a gente fala da Marluvas, que é uma exportadora também, presidente. São grandes empresas que precisam desse acesso. Mas eu faço em defesa também aqui, presidente, o senhor mostrou belos vídeos da Alemanha. Eu até desejo que esse projeto de vossa excelência, que ele flui no intuito de nós chegarmos a pelo menos 1% do nível da Alemanha. Nós ouvimos falar aqui também, presidente, a gente torça que dá tudo certo. O secretário de Saúde, Lucas Lasmar, falou muito bem, ninguém aqui é contra a linha ferra que está em Oliveira, mas a gente tem que tomar uma solução imediata. Eu ouvi atentamente o senhor... Ela está abandonada. O senhor que é atrás de mim aqui, que falou de recursos. A gente vê que hoje essa audiência não se trata de outro assunto a não ser esse, mas eu quero mencionar que o Estado, ele deixa a desejar em vários setores. E será que vai sim dar prosseguimento nesse projeto? Será que vai tentar resolver isso mais rápido na questão de Oliveira? Não só de Oliveira, esse projeto é um projeto que está na pauta do governo? Ou nós vamos ter que esperar a população ali, um senhor de 70 anos que saiu, que não aguenta mais ver a situação que encontra a entrada da casa dele? A gente vai ter que esperar até quando, presidente? É um projeto do futuro? Sim. Mas nós temos que dar agora uma solução mínima. E a prefeita vem aqui pedir as passagens de níveis, a prefeita vem aqui pedir a limpeza. Eu acho que o DENIT, os órgãos aqui responsáveis, eles teriam sim, presidente, que assumir um compromisso com o Oliveira aqui. Nós estamos aqui com representantes do alto escalão dos poderes deles. Então tem que sim, a prefeita... Eu até faço as palavras dela, estou um pouco nervosa, eu também, a gente vê que não se resolve, vai se arrastando, se arrastando. Pessoas que não representam Oliveira vêm aqui em reuniões e falam outra versão, não representam Oliveira. Então, presidente, para não alongar muito, agradeço a vossa excelência por estar aqui hoje nessa reunião. Ao deputado Sávio Souza Cruz, que representa Oliveira. Deputado, eu gostaria de pedir a vossa excelência, deputado Sávio, que, mediante a todos que estão aqui, que vossa excelência exigisse deles um compromisso e não julgar a responsabilidade no município, igual eles estão julgando. E, infelizmente, prefeita... Não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. A gente paga um pato que não é nosso. Desculpe o palavreado aí, mas eu acho que hoje é até bom a população estar presente aqui e ver que nem tudo a gente consegue resolver. Porque se arrasta, se arrasta e se arrasta. Eu, no meu entendimento... E acredito que vai continuar se arrastando. Perfeitamente. Eu, no meu entendimento, era isso, presidente. Obrigado. Eu acho que tem que tomar... Obrigado, vereador Prico. Perfeitamente. Só concluindo, presidente. Pois não. Eu acho que tem que tomar o mais rápido possível essas providências, porque Oliveira não pode e não deve estar esquecida igual está por uma linha ferra, que há 18 anos deixou vagões, dividiu a cidade em duas... A população do outro bairro está sendo descartada. Essa é a palavra. Onde já se viu, dividiu uma cidade com sucatas, com sucatas, porque quem viu as fotos vê. Deixar lá e não dar um mínimo. E não teve limpeza, presidente. Não teve. Me desculpe o cidadão aí. Ele pediu que alguém pudesse debater com ele. Não teve. Os moradores estão lá e sabem. É um acesso difícil. Difícil mesmo. Então, presidente, que V. Exª pudesse também fazer com que essas pessoas responsáveis assumam o seu papel e dê uma resposta à Oliveira, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Prico. O prazer é nosso. Vereador, parabéns. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao meu deputado Salvo Sousa Cruz, todas as autoridades aqui presentes. Olha, gente, é uma coisa muito importante. Eu só peço, por gentileza, o carinho especial, que vocês sabem que o povo... Eu sou da zona rural, não tem estudo, não tem nada. Eu sou um vereador que eu trabalho pelo povo. O quanto eu tenho que agradecer, o povo agradece lá no bairro Maria Amélia, que não tinha travessia e que foi feito. Vocês imaginam o quanto o povo é gratificante por isso. Então, se fez no Maria Amélia, isso deve ter uns 15 anos, Lucas, que foi feito. Uns 10 anos. Lá no Maria Amélia, a gente conseguiu, por intermédio do nosso ex-prefeito, com a ajuda do Salvo Sousa Cruz, foi feito lá aquela obra que o pessoal admira muito. então só tem a desejar e que, se Deus quiser, eu não perco a esperança de Deus e nosso saldo aparecido, que nós vamos conseguir. Eu conto com o apoio de todos vocês, as autoridades aí que estão com a caneta na mão, por favor. Vamos atender o cramor daquele pessoal lá, do bairro das Graças e do Oscar Faria. e nós, como a prefeita, o vice, todos presentes, tem, se Deus quiser, gente, quem sabe vai ser um presente natal para todos. Muito obrigado e boa tarde a todos e desculpa com a coisa. Muito obrigado. Obrigado. Só para me dar uma concluída, fazer um favor, eu sei que eu estou sendo muito... Só para concluir? É porque tem outros inscritos, não é, Ferruz? É porque, justamente... Só você que falou, Ferruz, dos vereadores... É o causador desses danos. Você tem, você tem a palavra. Presidente, eu, primeiramente, eu quero agradecer a V. Exª, que é muito sensível e eu quero que continue dessa maneira. É por esse motivo que esse vereador está nessa luta. Não cabe nunca esse empurra-empurra. E V. Exª está falando, a única coisa que a gente não pode consertar na vida é a morte. Aí nada tem conserto, mas em vida a gente tem solução. E esse problema está crônico. E o pátio, quando se fala, que vai falar que está no pátio, a passagem está no lugar de manobra, está mentindo. Tem local de sair, sim, fora do pátio de manobra. O pátio de manobra está abandonado, desativado e tem como, sim, fazer uma passagem de nível. É o bom senso. Não adianta nós ficarmos nesse cabo de guerra. É isso aí há anos e está se alongando. Peço ao deputado Sábio Sousa Cruz, ao presidente João Leite e ao Paulo Biak e ao Gustavo Mito, que ajudem essa luta, porque isso aí é dessa maneira. É não ter solução, não querer resolver o problema de Oliveira. Nós fizemos uma abastecinada de quais mil pessoas. Será que essa mil pessoas não vale mais do que esse cabo de guerra, esse empurra-empurra? Nós precisamos de resolver isso. Há anos. Vai lá, fala que não pode, o pátio de manobra está cheio de mato. E sabe quem que limpou lá, presidente? Foi o fogo. Roçaram um pouco perto lá e o povo fez o fogo. É o que limpa a linha perra. É o fogo, pessoal, põe fogo, quem não aguenta, o mato, sujeira a televisão, o tubo de televisão. Fogo. Porque a senhora está falando, eu participei, no dia que nós chegamos. O que estava acontecendo do lado da estação? Um fogo que dava mais de cinco metros, porque não estava sendo limpo. Então, a gente tem que expor as coisas. Falando que é mentira, porque é mentira, quem limpa a linha perra é o pessoal pôr no fogo. E o lugar da Passais está fora do pátio de manobra. É dificultando para não querer passar. Um lugar que não passa, nada lá no momento. Mas, muito obrigado. Muito bem, tem a palavra agora prefeita. Não esteve. Eu não vi, por favor, pode falar. Ele disse que esteve lá, ele não veio. Não esteve lá. Não me permita corrigir. Agora tem a palavra, doutor Flávio. Eu não disse que estive em Oliveira. A Cassi está até me mostrando a foto aqui da inspeção do dia. No mês oito, está a vereadora Amanda, prefeita da inspeção feita aqui na cidade. Em momento, eu disse aqui que foi em Oliveira. Pode ouvir as gravações aí. Mas disse que o seu pessoal esteve lá. Aqui, a Cassi esteve, os técnicos estiveram. A palavra está para o doutor Flávio. Com muita má vontade. Presidente, só a última vez. Mas não, vice-prefeito. É o seguinte. Eu não me lembro de alguma carga sendo transportada em Oliveira pela VL. Eu não me lembro de nenhuma ação positiva. Eu só me lembro ali de sucata. Eu só me lembro que essas passagens de nível lá, na época de chuva, também é uma inundação de água, porque não pode nem passar a tubulação de água. Então, a situação é séria. Eu queria falar para o doutor Flávio que eles enganaram a ele, quem cobrou dele pela pela arrumação do túnel, aquele túnel próximo ali da gruta de Oliveira, enganaram vocês. Receberam dinheiro, passaram só uma casquinha de cimento, já está, já arrebentou tudo. Pena que eu não tirei uma foto ontem, que eu passei lá. cobraram de vocês dinheiro, devem ter cobrado a VL, mas o negócio... Não arrumou. Não arrumou. Não foi feito. Só fizeram maquiagem. Vice-prefeito. Gente, nós debatemos muito, nós chegamos num tempo agora de entendimentos. Não é possível mais voltarmos no início da audiência, quando ouvimos todos os problemas, os problemas estão expostos. Nós conversamos aqui com o DENIT, o DENIT já, lá na região, vai acompanhar, vai ver. A NTT, nós cobramos aqui, não é? Porque ela é a nossa representante e tem que garantir esse direito de ir e vir. E eu queria solicitar, deputado Sábio Sousa Cruz, vai fazer a solicitação, vai fazer o requerimento, mas eu queria solicitar, é uma força tarefa nossa. a NTT, a DENIT, a VLI, para a gente resolver a situação. Eu já entrei aqui, já vi a foto do pátio. É um pátio grande, viu? É um pátio grande e é realmente, na cidade assim, tem uma topografia mais plana. Está vendo? Tem. E tem uma topografia mais plana. É possível, tecnicamente, algum lugar aqui que possa ser cedido para a passagem da população? Tem sim, nós já mostramos. Não, é isso que nós vamos em loco, Posso fazer um pedido? Vamos fazer uma audiência em Oliveira? O deputado Sábio vai fazer uma sugestão e nós estamos pedindo ao deputado Gustavo Mitter, que está em outra comissão, ver se é possível ele estar aqui, para a gente já imediatamente aprovar o requerimento. Então, nós vamos, aqui o que nós precisamos, bom, primeiro, o secretário de desenvolvimento econômico está aí, o secretário que fez boas propostas também está aqui, a prefeita está aqui, o vice-prefeito, o presidente da Câmara. É importante fazer uma audiência lá para discutir a provocação de demanda de carga, até para a gente, por que é importante o planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais? É por isso. Por que eu fui a... Olha o Flotone, por que o Sábio está discutindo Oliveira? Nós precisamos mudar essas coisas, a empresa lá que o Prico falou aqui, é Prico? Isso. O Prico falou, já esqueci o nome de novo, mas queria render minhas homenagens a essa empresa, a geração de tantos empregos na nossa Oliveira, a Cromer, a Cromer. Pronto, a Cromer. É da Alemanha. Cromer Schubert. E você reclamando da Alemanha, está vendo? Então, achei que mais luvas fossem da Alemanha, as luvas boas de goleiro é da Alemanha. Então, nós temos duas demandas, o deputado Sáfio está trabalhando aqui, nelas, para a gente fazer lá um seminário mesmo, para saber, e chamar as empresas, viu, secretário de desenvolvimento econômico, chamar as empresas, qual é a demanda de carga que nós temos para lá. Nós estamos perdendo muita carga na rodovia, na ferrovia a gente não perde carga, não. Então, é importante a gente tratar isso. Vamos apertar o Flávio e a Cássia para carregar a produção de lá para nós. Depois, outra coisa importante é procurarmos esse lugar. Cássia, acho que ela fica pensando nos morros que tem lá e não tem lugar aqui. Ela está procurando um lugar para passar, mas é difícil. Mas é possível próximo do pátio passar? Vamos ver isso aí. Eu estou propondo, Flávio, um entendimento. Não pode ficar do jeito que está, sabe, Flávio? Por favor. Eu sugiro, então, deputado, enquanto eu concessionário, eu sigo as normas, como eu já disse aqui, que seja feita uma inspeção, então, juntamente com o DENIT tinha a NTT no local. O dono da faixa de domínio dá um parecer, o órgão que me fiscaliza dá um parecer e a gente acha uma solução. Estamos de acordo. Ok? Fechamos assim? O deputado Sávio vai falar agora... Eu sou concessionário, eu não sou o dono da faixa de domínio. O deputado Sávio, como um jogador de meio campo, vai armar o jogo agora todo. Eu punto o regras. Presidente, eu confesso que eu tive que me ausentar aqui porque eu passei mão. Eu tive que ir ao banheiro. O nosso representante aqui da NTT, ele me fez crer o seguinte. Eu acho que ele está pensando que Oliveira devia se reunir e pedir desculpas à NTT por existir as margens da linda ferrovia que ele julga ser o supra-assumo da importância para o país. Ora, isso é um desrespeito. Isso chega a ser um deboche. Eu acho um negócio, assim, inaceitável. Estou dando entrada com o requerimento, pedindo à NTT uma informação sobre uma informação detalhada sobre o volume de cargas e as cargas transportadas lá na última década, para mostrar a importância que tem a manutenção desse ramal que ele acha tão importante e que o município de Oliveira está atrapalhando a NTT porque ela já existia lá e Oliveira ousou existir às margens da ferrovia dele. Então, vamos ver o que é a importância para o país cuja população a NTT defende, como disse o nosso iluso representante, o que foi transportado lá na última década para mostrar essa importância. Porque o que a gente vê aqui, senhor presidente, com toda a realidade, é uma má vontade inominável. Isso é um deboche que está acontecendo aqui. Ah, não tem gente fazendo passagem de nível. Por que não pode, pelo menos, pegar passagem de nível que existe e alargar? Aqui já existe. Por que não pode? Por que não pode fazer passarela e resolver pelo menos os pedestres de imediato? Por que não pode dar um passo? Não, não pode fazer nada. Não pode gastar um centavo. Oliveira que se dane, o povo de Oliveira que se dane, o povo de Minas que se dane, a nossa comissão que se dane, a Assembleia que se dane. E eu quero fazer, estou entrando com outro requerimento, o deputado Gustavo Mendes retorna agora, eu quero convidá-lo para assinar junto, para a gente fazer uma reunião lá em Oliveira, e o nosso representante da NTT vai ser muito bem-vindo, para poder explicar à população que ela está lá incomodando a RIV. vai lá falar com ele, não sei se estão incomodando a via ferro, porque essa via ferro é muito importante para todos os brasileiros, embora não transporte nada aqui, ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Transportar nada aqui é mais importante do que preservar a vida dos oliverenses, do que dar o direito de ir e vir, que é constitucional ao povo de Oliveira, que dê questão de segurança, que assegure algumas questões mínimas de saneamento, mas nada disso é importante. e ele vai ter a oportunidade de falar em loco para as pessoas que elas estão incomodando a via ferro. Então, a gente faz essa audiência pública assim que for possível, no início do ano, inclusive com o sentido de avaliar a evolução e as providências tomadas a partir dessa audiência. É outro requerimento que eu estou apresentando, que a gente faça essa audiência pública para verificar como está a situação e que a gente possa aferir as providências que foram tomadas a partir da realização desta audiência convocada pelo presidente e deputado João Leite. E a gente, realizando lá, nós vamos ter essa importante informação. E a gente vai ter em mãos também esse contra-argumento para a gente convencer as pessoas de Oliveira que o sacrifício delas não é em vão, porque nós vamos ter a informação que estamos requisitando na ITT sobre uma informação detalhada das cargas transportadas lá na última década. Aí nós vamos ver nos últimos dez anos por que eles estão submetidos a tanto sacrifício, a tanto incômodo, a tanto risco, a tanto desrespeito, a tanta... É até difícil de nominar. Mas é importante em função das cargas que estão sendo transportadas lá. E a gente quer o detalhamento dessas cargas que foram transportadas lá nos últimos dez anos e que o nosso zeloso representante da ITT precisa assegurar que elas continuem sendo transportadas sem prejuízo para o dinâmico desenvolvimento nacional que é possibilitado por aquele ramal ferroviário que é fundamental para o desenvolvimento do país pelas cargas que estão sendo transportadas lá como mês. Às vezes a gente não vê, mas com certeza estão sendo transportadas, porque tem que se submeter a população a isso, a esse descaso, a essa desconsideração, durante três décadas, 30 anos, e tudo isso assim... Não, a linha já estava lá, e isso é desenvolvimento do país. Então, nós vamos ver o que é o desenvolvimento do país que é importante e que justifica submeter a população de Oliveira a isso. Sabe, se não tem dinheiro para arrumar um túnel, imagine fazer um transporte. Não pode fazer uma passarela, não é fazer a passagem de nível nova, não. Alargar, que já existe, não pode, não pode fazer nada. Só pode deixar o povo de Oliveira abandonado, só pode desconsiderar o povo de Minas, as audiências, a tudo que está acontecendo. Então, fica já apresentado o requerimento, nós voltamos a ter coro, vamos aproveitar, peço ao presidente para, antes de passar a palavra, para complementar as informações importantes que, com certeza, o nosso apresentante da NTT vai trazer para justificar que é fundamental esse ramal ferroviário para o desenvolvimento do país. Nós temos que mostrar que ele é fundamental e ele está servindo muito ao país pelo transporte que lá está sendo feito. E ele, como representante da fiscalização, a gente viu ali pelas fotos que ele fiscaliza bem, porque lá está tudo em dia, lá não tem mato, lá não tem lixo, lá não tem obra de arte com ferragens possas, não há infiltração, lá está muito bem fiscalizado. E também vai ter oportunidade de demonstrar tudo isso na audiência que nós vamos fazer lá. E ele pode falar diretamente para a população esses argumentos tão brilhantes com que ele nos brindou aqui nessa reunião. O deputado, você me dá uma parte? Só para pedir uma coisa também que eu acho que seria interessante. Com a parte? Obrigado. É importante também, o deputado, se for de acordo da comissão, a gente solicitar também a cópia do contrato e os respectivos termos aditivos que a concessionária tem. Você já tem? Já tem nesse meio termo aqui. Ah, legal. Porque aí a gente consegue fazer um acompanhamento até o município, ver o que pode ser feito com esse abandono. Já passou as mãos. A empresa falou que algumas ações que o município tem empreiteado não é de responsabilidade dela. A gente vê, de acordo com a legislação, para a gente tomar a devida providência. E até mesmo, para complementar a fala do deputado, do seu Dual, a gente vê, como você mesmo disse, lá o volume é muito grande, para a gente ver se foi repartido o ISS para o município. só um momento, por favor. O deputado Sábio Sousa Cruz, às vezes, eu acho que ele é um cientista, sim, eu fico... A inteligência dele, algo espetacular, mas tem momentos também que ele me lembra, o melhor beck que eu tive, Márcio Paulada. Márcio Paulada, quando saía da área, ia dar B.O., Boletim de Ocorrência. Fora da área. Márcio Paulada, tem tanta saudade dele, porque ele não perdia a viagem. Ele ia e resolvia mesmo. Márcio Paulada. Deputado Gustavo Mito, teve o carinho de deixar outra comissão, que ele é membro, para estar conosco aqui, para nos dar coro, para votar os requerimentos. Requerimento assinado pelo deputado Gustavo Mito, deputado Sábio Sousa Cruz, solicita, seja encaminhado ao presidente da Ferrovia Centro Atlântico, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre os motivos por que a empresa não capta cargas no município de Oliveira. Uma vez que a empresa possui três ferroviários operacionais e há grandes empresas já em operação naquela localidade, em votação, requerimentos. Os deputados estão de acordo? Permaneça como se encontra. Está aprovado. Já aqui outro requerimento para debater a situação precária da malha ferroviária que atravessa Oliveira, seja realizada audiência pública no município de Oliveira. atravessar a localidade, Mário Ferroviário que atravessa a localidade e também fazer uma visita ao trecho que atravessa a cidade de Oliveira, ao pátio, responsabilidade da concessionária Ferrovia Centro Atlântico Verli, bem como as obras necessárias para garantir a mobilidade diária da população da cidade e para avaliar os resultados das ações acordadas durante a audiência pública desta comissão realizada em 28 de 11 de 2019. queria lembrar o Márcio Rezende e o professor Humberto, especialmente Márcio Rezende, que nos lembre, vai ser a prioridade nossa no início do ano estarmos em Oliveira. Também, o presidente está colocando a Câmara à disposição e nós queremos, então, também, em votação, esse requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram, está aprovado. Outro requerimento, nos termos do artigo 103, inciso 3, é do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres pedir informações consubstanciadas nos dados referentes às cargas transportadas no ramal ferroviário que atravessa o município de Oliveira de responsabilidade da concessionária Ferrovia Centro-Atlântica em votação. Requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneço como se encontra, está aprovado o requerimento. Eu queria dizer que nós trabalhamos tanto para a gente chegar no entendimento no final, não é mesmo? A Vé Alí está de acordo em nos receber lá em Oliveira e os requerimentos estão prontos para fazer a limpeza. Nós fizemos entendimento, o DENIT também vai fazer a fiscalização, vai estar presente no dia que formos lá também, a NTT também está à disposição, mas aí vem meu beck, Márcio Paulada, sai da área, não é? Não, fora da área é pênalti, mas nós temos aqui que conceder a palavra ao doutor Aurélio. Doutor Aurélio... Ah, vamos votar? Só um momento do doutor Aurélio Ferreira Braga, não é? Depois, normalmente, quando o atacante reclamava do Márcio Paulada, o atacante falava com ele, sabe? Não vai ficar assim, não, hein, Márcio? Não vai ficar, não. Vai inchar e vai doer. Então, nós temos outro requerimento ainda. A visita ao município de Oliveira e a visita, além do município de Oliveira, ao trecho ferroviário, ao pátio, também, como engenheiro metalúrgico, o deputado sabe, deverá fazer uma inspeção nas ferragens que estão expostas lá. Ferrugem, rapaz, não tem o ferrugem. Não tem o ferrugem. para corroer lá. Mas não tem o ferrugem. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o requerimento. Concedo a palavra, então, e agradecendo. Infelizmente, Aurélio vai inchar e vai doer, não é? Meu beck saiu muito forte. Doutor Aurélio é coordenador de exploração da infraestrutura ferroviária da unidade regional. Devo falar em defesa do doutor Aurélio que ele é o fiscalizador de Minas Gerais, Bahia, quer mais? Espírito Santo, São Paulo. São Paulo. Então, o senhor tem a palavra. doutor Aurélio. Mas eu só queria deixar claro aqui para todos que estão aqui presentes que, ao contrário da fala do deputado, a NTT apoia, sim... Mais próximo, mais próximo. A NTT apoia, sim, a ampliação da passagem desnível, da passagem inferior, apoia também a questão da passarela. Todas essas soluções, para nós, são imediatamente abraçadas. Isso eu gostaria de deixar claro, que a NTT não está impondo, vamos dizer, não fazer nada. Na verdade, a gente quer a melhor solução. Só isso. Obrigado, doutor Aurélio. Queríamos convidá-lo na sua agenda aí, nesses quatro estados. o Brasil... Presidente, você tem que levar a caneleira para a sua ida, a Oliveira. Nós vamos te proteger lá do Márcio Paulado. Fique tranquilo. Viu, doutor Aurélio? A gente reconhece o seu trabalho, a gente sabe que não é fácil. O nosso país é um país imenso, os servidores públicos do nosso país, eles têm uma carga, deputado Sávio Sousa Cruz, muito pesado. O deputado Sávio brinca um pouco, mas ele domina, ele sabe isso. É um país com essas dimensões continentais. O nosso estado desse tamanho, o estado da Bahia, imenso, e o senhor é responsável por tudo isso, nós queremos pedir sua atenção nessa questão de Oliveira, que, para nós, se tornou uma questão fundamental, para atendermos aquela população. Então, eu queria convidá-lo, o senhor está conosco lá no início do ano, vamos estar lá, assim que nós voltarmos do recesso, estaremos em Oliveira, com muito prazer, peço ao doutor Flávio também, à Cássia, atenção total. Queria pedir mesmo, junto com o DENIT, um esforço para que a gente pudesse reconhecer próximo ao Pátio, porque agora, eu demorei a entender, nós temos uma situação topográfica do município complicada, a linha está a montante de tudo, mas, então, eu queria, junto ao Pátio, mas é claro que, preservando o Pátio e preservando a nossa legislação, mas que buscássemos uma solução. Talvez até nesse tempo, agora, já seja possível buscar essa solução. Doutor Flávio, peço que o senhor converse lá, com a direção da VLI, doutora Cássia nos ajude nisso, e o DENIT, doutora Ana, e aqui, nosso representante lá da região também, que todos possamos estar envolvidos nesse trabalho para a população de Oliveira. E aqui, reconhecer o papel, viu que a prefeita também está no nível do deputado dela. com certeza, ele me representa sempre. Os dois saem da área assim, bravo, eu sou mais Gustavo Mitri, não é, gente? Mais leve, e tal. Está chegando agora, os dois pegam pesados, não é? Nós temos ainda um requerimento, nós vamos votá-lo. Já foi votado? Presidente. Já foi votado? O meu presidente do meu partido, PSDB, desculpe aí, gente, querido Luíde, tem a palavra, aí de mim, não é? Deputado Paulo, represento o deputado Paulo Abiaco, vou liberar o deputado Gustavo Mitri, não? Você pode votar? Você tem que votar para a sua comissão? Não, nós já votamos. É só um... Por favor. Uma palavra muito rápida, eu quero cumprimentar a todos aqui, cidadãos e vereadores de Oliveira, na pessoa da prefeita, Cristine, parabenizar o deputado Sávio pela audiência, pela solicitação, o requerimento da audiência, trazer o abraço do deputado federal Paulo Abiaco, que está em Brasília, ainda não conseguiu chegar a tempo, parabenizar na pessoa dos meus amigos, deputado federal, deputado estadual João Leite, do deputado Gustavo Mitri, pelo brilhante trabalho que a comissão extraordinária pró-ferrovias tem feito por Minas Gerais. Realmente, o resgate de uma dívida histórica da política com o transporte ferroviário, com esse importante modal, tanto para a mobilidade, quanto para o transporte de carga, para o desenvolvimento do nosso Estado, esse resgate, eu tenho certeza, é um dos trabalhos mais importantes que a Assembleia Legislativa de Minas tem desenvolvido, vem desenvolvendo nos últimos tempos. eu, como é que chamava-se o quarto zagueiro? Márcio Paulado. E o PEC, o Vantuí. 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 É, mas eu, se fosse antes do deputado Sávio que eu fosse falar, eu ia sair igual o Vantuí da área. Pouquinho mais de leve, mas na canelada também. Mas ele já me representou, representou os nossos sentimentos em relação a essa questão de Oliveira. Eu sou filho da região, conheço bem a realidade local. Realmente é um absurdo o que a população de Oliveira passa hoje. A questão desse viaduto da BR-494, de Oliveira, para a minha terra, para a Carmo da Mata, não foi a NTT que identificou os problemas dele, a má conservação. Ali foi preciso reportagem de televisão, ação da polícia, para poder a VLI proceder lá à restauração do viaduto. Então, assim, nós estamos precisando realmente de mais efetividade da NTT na fiscalização, da VLI na ação, e nós também estamos à disposição, o deputado Paulo está à disposição para contribuir junto ao governo federal, no apoio aos órgãos federais, tanto ao DENIT quanto à NTT, na busca das soluções para os problemas, de Oliveira principalmente, que é uma terra que nós temos um compromisso muito forte. Então, agradecer, parabenizar, deputado João Leite, a missão que o senhor está desempenhando hoje em Minas Gerais, na liderança dessa comissão, é, com certeza, fundamental para o desenvolvimento de Minas. A questão de transporte de cargas, eu não sei, não é a minha área, não sei porquê, mas, até algum tempo para trás, Carmo da Mata, nós tínhamos dois, dois terminais de embarque ferroviário, hoje, eu acho que estão os dois inoperantes, não sei porquê, talvez pelo granito ter reduzido a produção e era, um embarque de granito e tal, mas nós temos produção de muita coisa na região, nós temos ali Cláudio e Carmo da Mata com a produção de fundição altíssima, nós temos Oliveira com a economia toda diversificada, nós temos uma produção de café importante para o Estado todo, nós temos a região de Carmo da Mata com a Itapcirica, a exploração de grafite, que é um dos minerais mais importantes hoje aí para a economia, nós temos em Oliveira minério, nós temos uma economia muito forte e diversificada na região e eu acredito que é extremamente importante que a VLI avalie a perspectiva de retornar o transporte de carga para a região e aí sim fazer com que esses trechos que estão paralisados e talvez pela paralisação desses trechos, pela ausência de investimento na questão ferroviária, nós estejamos enfrentando tantos problemas hoje internamente na cidade de Oliveira. Muito obrigado a todos, nós estamos à disposição também, presidente. Obrigado, meu presidente, hoje mesmo foi o último dia para encaminhar as propostas do Plano de Estratégia Ferroviária de Minas Gerais e em seu nome encaminhamos lá e deputado Paulo Abiac encaminhamos as propostas de Manhoaçu e da região para o escoamento do café. Foi tão forte desde sempre e que foi abandonado e hoje nós temos aquela situação da região de roubo de muita carga de café. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu vou conceder a palavra, mas nós chegamos já num acordo, eu não quero ver nenhum beck da roça aqui, nós já temos um acordo, eu queria dizer para vocês que eu estou protegendo muito o DENIT, porque o DENIT está numa fase ajudando muito o trabalho ferroviário de Minas Gerais, a gente está podendo contar e o Dr. Aurélio não pode apanhar mais, vamos respeitar, ele é nosso representante, e a VLI, nós estamos contando com ela para esse entendimento, sair um entendimento. Então, os vereadores vêm lá e eu já vi dois com pinta de zaga daquele time da roça lá, que é o Ronaldo e depois o Marlon. O Ronaldo fala primeiro, depois o Marlon fala. Ronaldo e Paula Gonçalves, vereador à Câmara Municipal de Oliveira. Boa tarde a todos. Queria só parabenizar o deputado João Leite, presidente dessa sessão, ao nosso deputado Sábio Sousa Cruz, parabenizar toda a população de Oliveira que está aqui presente, os vereadores, os secretários da prefeita que estão aqui nessa audiência pública, dizer que eu também sou favorável à linha de ferro dentro de Oliveira, mas não dessa forma. Uma linha que impede os moradores de chegar nas suas casas com segurança, impede a escoação da carga de Oliveira, que traz risco à saúde, que traz risco à segurança, risco de acidente, e que enfeia tanto a nossa cidade com essa sujeira. Que essa audiência pública sirva para que os órgãos responsáveis façam a limpeza, que tome providências cada um nas suas responsabilidades, que não deixe só que a população, o município, a Câmara de Vereadores, fica com esse prejuízo, com esse problema, que só traz, só quem resolve é o município. A cobrança sempre cobra da nossa prefeita limpeza de uma coisa que ela não tem que limpar, que é a obrigação de outros. Cobra da gente na Câmara coisas que cabe à NTT, ao DENIT, que é a retirada desses vagões, aonde pode lá ter risco de dengue, que acumula água, risco com marginais, que, como o senhor bem disse, deputado João Leite, vai sair uma solução daqui, e que isso não fique só nisso, para valer o esforço da população que veio aqui representar Oliveira. Oliveira não merece uma linha ferra dessa maneira, merece, sim, uma linha ferra digna da cidade de Oliveira. Era isso, muito obrigado. Muito bem, Ronaldo, concordei com você, chegamos a um acordo. Tudo bem que, Ronaldo, está dizendo que agora é Luizinho, mais toque. Vamos ver, vamos sentir a temperatura do Marlon Aurélio Machado, vereador à Câmara, Municipal de Oliveira. Tem a palavra, Marlon. Boa tarde, presidente da comissão, João Leite, o qual pude acompanhar o senhor como goleiro, também fui goleiro do Atlético, o senhor estava saindo, eu estava chegando. Que legal, não é, Marlon? Até te falo quem que eram os goleiros. Assis, não é? Pereira, Moacir, o Assis, depois era eu. Que bacana, Marlon. Fiquei sete meses lá, mas depois não deu certo, mas graças a Deus, você jogou no Santos de Oliveira? Joguei no Dom Boço, campeão, no Cantareira, no União e no Flamenguinho. E no Santos, não? No Santos, não. Lá tinha o Botafogo, não é, Tony? Você era adversário do Santos? É. Eu joguei lá, no misto do Atlético contra o Santos, em 1976, você não tinha nem nascido, não é? Não, eu nasci em 69, você nasceu. É bom que se contrai um pouquinho a turma, mas não podia deixar de falar, não, presidente João Leite, gostei da postura do senhor, da atitude do senhor, com os representantes das ferrovias, acho que é por aí mesmo, mas no final, aos 45 segundos do tempo, prevaleceu a solução, que é o bom senso. Acho que é por aí que as coisas devem se acontecer, mas aqui quero cumprimentar o deputado Sábio Souza Cruz, o Gustavo Mito, o presidente da casa, o Júnior, o Júnior, o Júnior, a prefeita, Cristina Lasmar, o vice-prefeito nosso Chico, os vereadores da base, ao secretário Tuninho, o secretário da Saúde, Lucas Lamar, que foi feliz demais, Lucas, na sua ponderação, o senhor está de parabéns, aos moradores, a respeito lá, do bairro Lagraça também, fui morador lá, e a gente vê, as demandas lá, que são infinitas, e a gente vê, o vereador, o qual levantou a bandeira, o Antônio Ananis, que parabenizo, lá não é só, quando tem fogo, que resolve a solução, não, eu sou um que cobrei, sempre da prefeita, sempre do secretário, e sempre quem faz lá, as limpezas lá, da parte principal lá, é a prefeitura, a gente vê que a prefeitura, além dos problemas que já tem, enfrenta esse problema também, mas não vem aqui, para alfinetar, quero pedir, e depois, em fevereiro, se Deus quiser, os representantes daqui, juntamente com a Câmara, os deputados, os senhores, a prefeita, e nós vereadores da base, e os outros vereadores também da oposição, que possam caminhar junto, para que possam, assim, dar uma solução, eu acho que o bom senso é que prevalece, e que se Deus quiser, tudo vai dar certo, mas muito obrigado, João Lídio. Obrigado, goleirão, bem-vindo, não é? Gente, agora, é o último inscrito, e eu, assim, pedindo adeus, porque essa é uma, uma sessão de entendimentos, não é, gente? Não estou achando ele, acho que não vou nem dar a palavra, olha, não, acho que não está aqui, não, é o Daniel de Queiroz? Isso. Olha lá, hein, Daniel, procurador-geral do município de Oliveira, tem a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos, hoje é breve. acompanhando aqui o representante da NTT, o representante da VLI, nós temos que falar em responsabilidade, como o presidente falou, que acionaria o procurador da Assembleia, perfeitamente, nós temos que ter o direito de ir e vir. Pergunta é breve, a VLI entende e reconhece que a responsabilidade é dela? Pergunta é esta, é uma pergunta só. Obrigado, Daniel. Flávio. Doutor Flávio. A responsabilidade da concessionária está no contrário de arrendamento e concessão. Somos responsáveis por ativos ferroviários. Sim, mas sobre os fatos a quais já foram feitos, inclusive, expensões, a responsabilidade da VLI? Limpeza de faixas de domínio, a responsabilidade. Não, o senhor não me respondeu diretamente, me permite, o senhor vai me responder só, sim ou não. Quais são as responsabilidades? Não, veja, nós estamos falando de passagens de nível, subterrânea, aérea, como o senhor quiser, e é como o senhor Meib me já colocou, e como bem o deputado falou, que a Oliveira está incomodando o transporte ferroviário, etc., que o interesse não é esse. É uma resposta que eu estou perguntando para o senhor. Há responsabilidade? Quantas passagens ou não? Não. Não há? Inferior, viaduto, ponte, rodoviária, acessos rodoviários, não. Não, o senhor está falando de rodoviária, eu estou falando quanto ao município de Oliveira. É isso, a pergunta é direta. Eu sou responsável por ativos ferroviários. O senhor, novamente... Travessias rodoviárias, não. Não sei se o senhor é advogado. Não, não sou. Mas o senhor está se importando como advogado quando eu quero dar a resposta. Pergunta, o senhor tem responsabilidade sobre a Oliveira ou não? Sobre a faixa de domínio, sim. Sobre as passagens? Não. Não? Nenhuma delas? O senhor tem certeza? Passagens rodoviárias, não. Não, mas das quais nós falamos aqui. Só essa pergunta... Passagens rodoviárias, não. Ferroviárias, sim. Muito bem. Então, nós vamos... O senhor está dizendo que há responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade da faixa de domínio... Responsabilidade da faixa de domínio, enquanto manter, sim. Ativos ferroviários, sim. Ativos rodoviários, não. Perfeito. O senhor já respondeu. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Nós vamos fechar isso com essa busca de entendimento. Eu estava preocupado com o procurador, está vendo? O procurador, ele... A gente tirou 30 litros de leite e ele picou o pé no balde. É claro que ele está buscando um documento que nós vamos construir a partir dessa reunião. Está à disposição de todos. É obrigação da Assembleia. Se eu não falasse, se o deputado Sávio me cobraria, as notas estão aqui gráficas. É um documento pronto, que todos têm direito a ele, e é isso que o procurador provocou. Ele tem uma resposta já para uma questão, que a gente espera que não chegue a esse ponto. Em fevereiro, com o requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, estaremos em Oliveira na busca desse entendimento e dessa solução para a população. Sonhamos também com uma grande reunião lá, e aí o deputado Sávio pode até convocar a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e a de Ferrovias também, para a busca, estimular, é conjunto, estimular a busca de cargas na região, até para que a gente mostre que a VLI teria lucro na região, captando a carga e transportando a carga da região de Oliveira. Prefeita, para as suas considerações finais, tem a palavra. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, ao senhor por ter nos recebido, e peço desculpas se extrapolei, mas, às vezes, é necessário, e quero agradecer a todos que vieram nessa tentativa de unirmos por Oliveira. E é isso aí, é agradecer mesmo, e aguardo, assim que retornarem, essa reunião em Oliveira, para a gente, definitivamente, darmos uma solução para este problema. Ok? E queria deixar claro também que eu sou a prefeita de Oliveira, eu sou a executiva. As pessoas que lhe procuraram não me representam. Então, eu gostaria de que, quando vierem, pelo menos me mandem um ofício ou qualquer coisa assim, nesse estilo. Não sou autoritária nem nada, mas eu achei um grande desrespeito. Muito obrigada a todos. Muito bem. Deputado Sábio Souza Cruz, autor do requerimento que possibilitou essa audiência pública, tem a palavra para as suas considerações finais. Presidente, eu quero agradecer, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua atuação, a sua dedicação para a solução desse problema, e o fato objetivo, o senhor presidente, os senhores convidados, etc. Nós estamos diante de ramais ferroviários inativos. Inativos, portanto, não geram arrecadação, não geram faturamento, e há uma grande resistência, que a gente percebe, em fazer investimentos para harmonizar um ramal inativo com uma cidade que sofre há três décadas com ele. Ou nós viabilizamos que ele se torne um ramal ativo e se façam os investimentos necessários para que ela seja harmonizada com a vida da cidade e possa até contribuir para o seu desenvolvimento, ou vamos pensar na desativação. Desativa, tira os trilhos e deixa a cidade viver em paz. O que não pode é permanecer uma cidade, por tempo indeterminado, esperando uma expectativa de que, em algum momento, uma concessionária resolva usar aquilo para alguma coisa. Enquanto isso, sequer a manutenção mínima é feita em desfavor de toda a população de Oliveira. É isso que não se pode mais imaginar que continue ocorrendo. Ou uma coisa ou outra. Ou o ramal é importante, ele é, como disse o representante da NTT, para o desenvolvimento do país, vai transportar toneladas, milhares de toneladas de carga, vai se justificar, e aí a concessionária terá motivação econômica para fazer os investimentos que são necessários para harmonizar essa atividade com a vida da cidade. Ou, se não vai fazer isso, vamos deixar a cidade em paz. A cidade não faz questão de prejudicar a linha da NTT, não pode tirar a linha, não tem problema nenhum. Tira a linha. Nós vamos ver o requerimento aqui, qual foi a carga transportada na última década. Agora nós vamos ficar década após década, dia após dia, colocando a população em risco físico, risco de acidentes, sem direito de vir, sem poder transportar, as pessoas à noite andando em lugares e ermos, áreas da cidade sendo degradadas para uso de drogas, depósito de lixos indevidos, proliferação de vetores de doenças, tudo isso em nome de quê? Em nome de quê? E às vezes causa uma certa indignação, que eu diria que é uma indignação santa, uma insensibilidade dos órgãos públicos com o sofrimento das pessoas. Uma insensibilidade de quem deveria zelar pelo interesse público com a vida dos cidadãos, com a saúde, com a possibilidade de as pessoas saírem à noite e os pais terem menos dúvidas se vão voltar ou se não vão voltar. Isso não pode permanecer. Nós estamos falando de ramal que há 30 anos não transporta absolutamente nada, nada, que não tem manutenção, os vídeos, as fotos falam por si só e falam de forma eloquente, que não há investimento nenhum, que não há sequer disponibilidade ou disposição ou vontade de aproveitar as passagens de nível já existentes e torná-las mais compatíveis, alargando-as com a vida da cidade. Nem isso se fala. Não se fala em construir passarela, não se fala em nada. Na visão de algumas pessoas aqui, o único direito de Oliveira e dos oliverenses é sofrer. É sofrer, é ser desrespeitado, é ser feito de bobo, é ser tratado quase que em um plano de desumanidade. É isso que causa essa indignação. É isso que causa essa revolta. E, às vezes, causa uma certa aridez na fala, um certo empenho, além do normal, além do usual. Mas não é, senhor presidente, possível mais Oliveira conviver com essa situação, com esse descaso. E aí a gente começa a pensar até na questão das privatizações. Se lá fosse rede ferroviária federal, sobre gestão pública, eu tenho a absoluta convicção que nós não estaríamos vivendo isso aqui. Não estaríamos vivendo isso aqui. Por quê? E aí a gente teria uma gestão que seria minimamente humanizada. Mas, quando você põe na mão de empresa privada, aí a vida tem pouco valor. As pessoas não têm valor nenhum. As crianças, as doenças, a escola, o acesso à escola, o acesso ao posto de saúde, isso não é da minha conta, isso não está no meu contrato. Isso não está no meu contrato, eu não estou nem aí para isso. O que me interessa é se a linha está apta a gerar lucro, hoje ou em algum momento. Então, é isso que o povo de Minas não pode aceitar mais. Ou seja, pelo convencimento que essa audiência e esses atores possam ter levado aos órgãos de controle, às empresas concessionárias, ou seja, pela via judicial, senhor presidente. Porque, como está, não dá para suportar mais. Muito obrigado. Por isso que eu sonho sempre com uma agência reguladora muito forte, para acompanhar tudo isso. Faltou uma pergunta, doutor Flávio. A informação que nós temos é que as concessionárias devolveriam alguns trechos, como foi a questão dos trechos devolvidos pela FCA, que era o trecho da linha mineira. Há, por parte da VLI, ou FCA, o interesse de devolver essa linha que passa por... Acho que vai me lembrar... Um trecho de Oliveira. Um trecho de Oliveira? Não tem essa resposta agora, no momento. Mas ela não estava no pacote de devolução quando devolvemos, em 2013, alguns trechos. Mas a informação que nós temos, doutor Aurélio, é que nós temos mais um pedido das concessionárias para devolução de trechos. O que possibilitaria, quem sabe, uma licitação ou algo assim para a utilização desses trechos. Com os trechos dentro do Estado de Minas Gerais, eu, deputado Sávio, nós criamos uma regulação ferroviária dentro do Estado agora, superintendência ferroviária, e com a legislação tramitando do senador José Serra, que autoriza empresas fazerem administração de trechos. O senhor tem essa informação? A NTT tem essa informação de pedir de devolução desse trecho específico de Oliveira por parte da concessionária, doutor Aurélio? Esses temas são tratados na superintendência, a fiscalização só recebe depois que ele já é negociado. Está bem. Eu vou pedir, doutor, professor Humberto, para fazermos um requerimento. Só em pedido que... É, nosso... Só em pedido que os filmes, aquelas fotos que foram passadas, sejam partes integrantes da área. Sim, nós vamos juntar os filmes e, Humberto, e também, Humberto, vamos solicitar à NTT se é o DENIT que faz esse pedido, doutor Ana, de devolução ou é a NTT mesmo que recebe esse pedido, doutor Aurélio? O pedido chega primeiro na NTT. Na NTT. Depois de aprovada e tem o processo de devolução com o DENIT. Devolução com o DENIT. Primeiro, a NTT receberia. O DENIT também não tem informação da devolução desse trecho, do pedido de devolução desse trecho. Não, não chegou nenhum pedido. Muito bem. Então, professor Humberto, vamos fazer um requerimento para que solicitamos tanto a NTT quanto ao DENIT informação se existe um pedido por parte da concessionária de devolução desse trecho que possibilitaria uma nova situação. Então, esse é o requerimento. Será que nós temos o doutor Gustavo Mitre ainda próximo de nós aqui? Porque a gente já faria tudo isso. Queria também informar... Helena, onde é que está aí o... Nós tivemos hoje, deputado Sáfio Sousa Cruz, uma decisão, enfim, viu, prefeita, da devolução da linha chamada Linha Mineira. era a FCA, que era a dona da Linha Mineira? Ela veio com um contrato de arrendamento, mas eu pensei que estava... Já vieram alguns trechos, parece que não operacionais, mas estava no arrendamento. Ok. Então, hoje... Pois não, doutor Aurelio, pode nos ajudar. A função era operacional. Ok. Então, a FCA, hoje, acertou, foi homologada na 18ª vaga da Justiça Federal, em BH. O autor da ação foi o procurador federal de Minas Gerais, Fernando Martins, ele que ajuizou essa ação. Enfim, foi homologado esse acordo com a FCA, Ministério Público Federal e União. A FCA pagará 1 bilhão e 200 milhões por abandono desse trecho da linha mineira. São 500 quilômetros, Flávio? Mais de 500 quilômetros abandonados e em direção ao porto de Açú, no Rio de Janeiro, Campos. Então, hoje, foi homologado 1 bilhão e 200 milhões. Está recebendo... Muito bem, está vendo? Essa comissão tem mulher também, gente. Aí, olha, Andréia de Jesus, essa deputada querida da Assembleia Legislativa, veio nos dar o quórum para a votação de requerimento. Deputada Andréia, muito obrigado, viu? É um requerimento que nós estamos fazendo. Então, só queria anunciar, então, esse acordo que foi feito... Helena, obrigado. Esse acordo que foi feito, o governo receberá 1 bilhão e 200 milhões e utilizará esses recursos, há um acordo da Bancada Federal de Minas Gerais, para que esse dinheiro seja utilizado no ramal Calafate-Barreiro. É o transporte de 120 mil passageiros por dia. e a FCA pagará em 60 vezes esse valor e, com esse dinheiro sendo encaminhado, tanto os senadores quanto os deputados federais fizeram um acerto para a utilização desse recurso dessa maneira. É importante dizer também que nós tivemos homologado a antecipação da renovação da concessão ferroviária do relatório da Malha Paulista. Aconteceram muitas mudanças. O Tribunal de Contas da União fez muitas mudanças naquela aprovação do relatório da NTT. E agora está na pauta, e na diretoria de fiscalização do Tribunal de Contas da União, com o doutor Jair Cordeiro, que é o diretor, a antecipação da renovação da Vale, com muitas mudanças também. O governador Valadares terá um anel ferroviário. Nós teremos mais uma viagem de trem por dia, de Belo Horizonte à Vitória, e, durante as férias, teremos três trens, de Belo Horizonte à Vitória. Então, muitas mudanças estão acontecendo também no relatório da Vale. Hoje nós conversamos, o Heleno conversou com o doutor Jair Cordeiro, lá no Tribunal de Contas da União. Estamos aguardando para amanhã, amanhã ou segunda, nós vamos ter todo o relatório da Malha Paulista. Por que, deputado André, é importante vermos o parecer do Tribunal de Contas da União, da antecipação, da renovação da Malha Paulista? Por que o Tribunal de Contas da União, ele irá direcionar todas as antecipações, mais ou menos da mesma maneira? A única dificuldade que nós estamos tendo, que eu estou imaginando, que demorará muito essa antecipação, porque quem deseja ser o relator no Ministério Público Federal de Contas, no Tribunal de Contas da União, é o procurador Júlio Marcelo. Ele quer ser o relator da antecipação da concessão por mais 40 anos da Vale de Belo Horizonte à Vitória. Aí é nível de Sávio Souza Cruz... Está aqui. Sávio Souza Cruz e Márcio Paulada. A deputada Andréa de Jesus e os deputados Sávio Souza Cruz e João Leite, que subscrevem, requerem, a vossa excelência, os termos regimentais, a inserção dos anais da casa, de relatórios e apresentações demonstrando o total abandono dos ramais ferroviários no município de Oliveira, apresentados durante a 28ª reunião ordinária desta comissão. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados de acordo, permaneçam como se encontram, está aprovado este requerimento. Digo também... Faz outro requerimento. Esse já está votado. Faremos outro requerimento. Deputado Sávio. Pois não, secretário? Só para, talvez, acrescentar aqui no requerimento que foi aprovado anteriormente o deputado Sávio Souza Cruz, aqui no contrato que vocês deixaram comigo, de concessão, na cáusula da quinta, da qualidade do serviço, da prestação de serviço, ele define aqui os níveis mínimos de produção anual. Aí ele define os primeiros cinco anos da concessão. Aí depois um parágrafo único fala assim, a concedente estabelecerá novas metas anuais de produção de transporte que deverão ser pactuadas com a concessionária para cada quinquênio subsequente. Para servir de subsídio ao estabelecimento de tais metas, a concessionária deverá apresentar a concedente às projeções de demanda de transporte ferroviário devidamente apresentadas por estudos específicos de mercado. Então, talvez, seria interessante, além de pedir o que eles fizeram, qual foi a meta que foi estipulada para definir se eles prestaram essa meta ou não, e se não, qual foi a ação punitiva que os órgãos reguladores apresentaram a eles. Acho que seria interessante. Quem fiscaliza é a NTT, não é, do senhor Aurélio? Faz essa fiscalização. Então, nós vamos encaminhar esse requerimento, vamos assinar, se a deputada André estiver de acordo, vai assinar conosco também, o deputado Sávio está de acordo também. Eu peço ao professor Humberto que redija esse requerimento, os deputados, a deputada estiver de acordo, permaneça como, isso, permaneça como se encontram, está aprovado o requerimento. Fique tranquilo que o professor Humberto, inclusive, nós não trouxemos em março o relatório, mas todos já têm relatórios, da comissão, o relatório parcial da nossa comissão. O Márcio vai trazer para nós. O professor Humberto é um dos que fez esse relatório inicial e ele domina essa matéria, ele passou para o deputado Sávio este contrato. Então, está aqui das devoluções. Já está aprovado, não já? Já está aprovado? Não. Então, vamos votar em votação requerimento de pedir de informações ao DENIT e à Agência Nacional do Transporte Terrestre, a NTT, sobre se há pedis de devolução de trechos ferroviários que atravessam o município de Oliveira, oficializados pela concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, que abrange os trechos ferroviários. fazem votação requerimento. O deputado Andréia estiver de acordo, o deputado Sávio estou de acordo, permaneço como se encontra. Está aprovado o requerimento. Essa reunião sem fim vai ser encerrada agora, não é, gente? Quero agradecer a todos pela presença, honrosa a presença. Espero que... E está na mão do Márcio já relatórios. É um relatório que está com o nome de final, mas ele é parcial. Ô, Marlon, você tomou o gol do Heleno? Não, nunca? O Heleno está aqui. Nunca tomou o gol dele, não é? Então, está bom. E do Reinaldo? Tomou o gol do Reinaldo? Daí você fica famoso, não é? Tomou o gol do Reinaldo, está vendo? Eu quero agradecer a presença de todos, estaremos lá juntos. Obrigado, a VLI, Flávio, obrigado. Cássia, obrigado. Arruma um lugar para a gente passar lá, Cássia, pelo amor de Deus. A NTT, Aurélio, fique amigo, deputado Sávio, viu? Agradecer os vereadores, secretários. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, a deputada Andréia, que veio abrilhantar essa reunião. Muito obrigado, deputada Andréia. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 2 de dezembro de 2019, às 13 horas, no município de Ubar, com a finalidade de debater com os prefeitos e entidades da região a retomar do transporte ferroviário da linha mineira. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. e aí Obrigado.